...e a importância da ciência e da educação, em especial em uma educação pública gratuita e de qualidade. Amanhã, também, às 19 horas, a gente vai ter uma outra conferência, uma outra mesa, cujo título é 200 anos de arte e cultura no sul de Minas Gerais, no sul de Minas, que vai ser transmitida pelo YouTube. E, na sexta-feira, a gente vai ter conferência de encerramento com o professor Giovanni José Silva, às 15 horas. Essas mesas têm transmissão pelo YouTube com lista de presença, então, especial para os alunos do primeiro período. É interessante assistir, que depois vocês conseguem contabilizar os pontos para o BPEX, que são tão importantes para vocês. Só ressaltando também que, na próxima semana, em especial, nos dias 24, 25 e 26, ainda dentro do simpósio, a gente tem a apresentação de trabalho, as sessões temáticas dos resumos que foram submetidos e aprovados de projetos de pesquisa, de extensão, desenvolvidos aqui na Unifal. Toda a programação do evento, bem como a programação dessas sessões temáticas, vocês encontram no site da Unifal. E é uma oportunidade também de vocês conhecerem os projetos e ações que nós estamos desenvolvendo aqui na universidade. Novamente, muito obrigada pela presença de todas e todos e tenham uma boa noite. Agradecemos a professora Ana Carolina Guerra pelas considerações e passamos agora para a nossa mesa redonda. É com imenso prazer que agora damos início à mesa redonda nº 3, Construção do Estado Nacional, Racismo Ambiental e Novo Regime Planetário, Experiências e Expectativas. A mediação será feita pelo professor Tom Rodrigues. O professor Tom é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, Unifal-MG, na graduação interseminar em Ciência e Economia, na graduação em Administração Pública. Também atua no mestrado acadêmico de Gestão Pública e Sociedade e mestrado profissional em Administração Pública. Doutor em Administração pelo CPA do UFMG e mestre em Ciências em Administração pelo Instituto Copeate de Administração da UFRJ. Atua em pesquisa, extensão e docência nas áreas de teoria organizacional, organizações contra-hegemônicas, sustentabilidade, desenvolvimento e resiliência comunitária. Memória, cultura e território, insurgências, resistências e inovações urbanas, produção e estruturação do espaço urbano, cartografia e etnografia urbanas e novas ruralidades. Tem experiência com professor na graduação e pós-graduação, gestor e consultor. Convidamos o professor Tom ao palco. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Uma alegria em vê-los aqui. Eu vou rapidamente apresentar a nossa convidada e o nosso convidado de hoje à noite, para a gente ter essa conversa sobre um tema que é bastante importante. Hoje, a gente está recebendo aqui com bastante alegria e entusiasmo a professora Suzana Sesco, ou Tesco. Ela é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina também. É professora no Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. E é professora no Departamento de História e do Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a URI. Atualmente, também, está como coordenadora do Mestrado Profissional em Ensino de História, o Prof. História, na URI. E é vice-coordenadora do Laboratório de História Regional e Patrimônio, que conta com pesquisadores brasileiros e estrangeiros interessados em discutir a história regional e sua interseção com a questão patrimonial. Tem experiência na área de história, com ênfase em história ambiental e história agrária, atuando principalmente nos seguintes temas, migrações, agricultura, rios, paisagem e desmatamento. Estará conosco também, nesta noite, o professor Walter Francisco Figueiredo Lohandi, que é professor do curso de História do Programa de Pós-graduação em História Ibérica, da Unifal em Alfenas. Possui graduação e mestrado em História pela UFOP, pela Universidade Federal de Ouro Preto, e doutorado em História pela Universidade de Campinas, com um doutorado de sanduíche também no exterior, na Universidade de Massachusetts. Desenvolveu pesquisa de pós-doutorado, também entre 2021 e 2022, na Unirio. Possui atividade de pesquisa, ensino e extensão nas áreas de história do Brasil, história transnacional, história intelectual e estudos críticos de patrimônio, dedicando-se atualmente a pesquisas e atividades relacionadas aos impactos das discussões sobre o antropoceno, na produção historiográfica, nas lutas anticoloniais e nas políticas de patrimônio. Eu vou começar convidando a professora Suzana para vir até a mesa e para iniciar a fala da mesa de hoje. Agradeço uma vez mais a presença de todos e de todas. E agradeço também a todos e de todas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos e bem-vindas. Eu estou muito feliz em estar aqui, vendo vocês, vendo gente de verdade, não através de uma tela. Apesar de que as telas nos ajudam a difundir mais o que a gente está estudando, está pesquisando, eu quero agradecer muito ao convite inicialmente feito pelo professor Walter, ao Unifal, ao professor Luiz, ao professor Tom, que me receberam tão gentilmente. Eu até brinquei com eles que eles elevaram muito o sarrafo. Eu fui muito bem recebida desde o convite. Vocês estão muito gentis. Fui recebida de um jeito muito caloroso. Isso é muito importante. Parece algo simples, mas não é simples ultimamente. A gente tem que registrar quando isso acontece. Quando me foi feito esse convite, a ideia inicial era falar sobre nós, brasileiros e brasileiras. E eu queria começar falando um pouquinho de mim. Como o professor Tom me apresentou, meu sobrenome pode soar de duas formas, Sesco ou Tchesco. O professor Walter, quando foi apresentado, tem o sobrenome Louande. Qual é a origem? Até perguntei para ele. E eu coloquei esse aqui como o nome da minha apresentação hoje, Nacionalismo e Natureza no Brasil. E eu vou falar um pouquinho disso. De como a natureza foi e é usada como elemento de construção de uma identidade nacional e como ela é moldada de acordo com determinados interesses. Eu sou brasileira. Ok, minha família tem uma origem italiana. Olhem para o lado. Olhem para quem está sentado do lado de vocês. Se em silêncio vocês encontrassem essa pessoa num ponto de ônibus na Holanda, vocês saberiam que ela é brasileira? Que ele é brasileiro? O que é ser brasileiro? O que te define como brasileiro? O seu nome? O seu sobrenome? Se falar já entrega muito, né? Porque o português que nós falamos com esse acento é muito brasileiro. Diferente do português de Portugal, do português de Angola, do português de Nordeste. Mas só o idioma nos define como tal? É difícil, né? Para nós, brasileiros, termos uma ideia mais unificada do que é ser brasileiro. Cada um sabe o que é e por que é. Mas, certamente, se nós verbalizarmos, o que um entende por brasilidade é diferente do que o outro entende. E é isso que eu queria falar um pouquinho aqui. Construindo o Estado Nacional. Para a gente falar um pouquinho dessa ideia de construção de um Estado Nacional, eu inicio com essa imagem que eu peguei de um site. A primeira imagem que apareceu no Google quando eu coloquei bandeira destruída. É uma imagem da bandeira brasilheira rasgada na alameta dos Estados, em frente ao Congresso Nacional. É uma foto de 2021. Ficou bem em cima do nome do fotógrafo, cujo sobrenome é Lima. Esse registro. Essa bandeira nos define. O que é essa bandeira? O que é o verde da bandeira? O que é o amarelo da bandeira? O que é o azul? As estrelas? O slogan? Ordem e progresso? É quase um slogan, né? Eu escolhi essa imagem inicial porque eu acho que, do ponto de vista ambiental, hoje, ela fala muito. Nós estamos um pouco destruídos ambientalmente, muito por conta da falta de conhecimento do que seja a nossa natureza e do que ela é no nosso cotidiano. É a água que a gente bebe, é o solo da onde a gente tira a nossa comida. E nós não temos mais muita noção disso. Nós nos separamos muito da natureza. A ideia de separar a sociedade da natureza fez com que muita gente não percebesse o quanto faz parte da natureza. Da natureza que transforma e destrói. Então, eu sou uma historiadora ambiental. Vocês não são estudantes do curso de História, na maioria de quem está aqui. O que é um historiador ambiental que pesquisa? Eu sou uma historiadora de História do Brasil. Lá na universidade, eu dou aula de História do Brasil Império, século XIX e Primeira República. Até o período Vargas, mais ou menos, eu avanço um pouquinho. Mas eu trabalho com questões ambientais na História. Eu trabalho com desmatamento, com rios, com agricultura. Sou uma historiadora agroambiental. E eu queria começar essa exposição fazendo um longo sobrevoo sobre questões ambientais durante a História do Brasil que, de certa forma, contribuíram para formar essa ideia de Estado Nacional de Brasil. Desde o território, do desenho geográfico do nosso mapa, até a nossa bandeira, o nosso hino, nosso brasão, alguns dos nossos heróis. Como é que eles foram eleitos, escolhidos como representantes do nosso país, da nossa nação? Nossa, não era isso. Deixa eu voltar aqui. Eu vou começar com um diálogo. Um diálogo entre um viajante francês chamado Jean de Lerry, Jean de Lerry, que esteve no Brasil no século XVI e visitou 22 aldeias do Pinambá, no estado do que a gente chama hoje de estado do Rio de Janeiro, nas proximidades da Baía de Manabara. Depois, Jean de Lerry voltou para a Europa e escreveu algumas obras, entre elas, esse relato. Eu relato o que eu chamo de fictício. Provavelmente, não foram exatamente essas as palavras com que ele teve de conversa com o índio do Pinambá. Mas a própria alegoria dá a ideia dessa relação. Vocês estão me ouvindo direito? Está um pouco? Então, a conversa é mais ou menos... Um índio do Pinambá, um ancião dessa aldeia que o Jean de Lerry visitou, ele disse que ele não entendia por que os brancos, desde sua chegada ao Brasil, precisavam tirar tanta madeira das florestas. E o suposto diálogo segue da seguinte forma. O branco explicou que a madeira seria levada para um homem, para o outro lado do oceano. Ele tinha que fazer tinta com ela e, depois, tingir muitos tecidos para vendê-los. O índio, porém, não entendeu para que vender tanto tecido e acumular tantos bens. Aí, ele pergunta para o Jean de Lerry, Esse homem não morre? Era o rei. Indagou ele novamente. O branco respondeu que sim, morria, mas que acumulava bens para deixá-los a seus descendentes quando morresse. O índio concluiu perplexo. Sois grandes loucos, trabalhais tanto para acumular riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos. Há quem amamos. Mas estamos certos de que, depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também nos nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. A gente tem uma cultura de acumulação, hoje, oriunda de toda uma formação da sociedade brasileira, não só brasileira, mas é o nosso ponto aqui de debate, que é diferente de outras visões de natureza e de uso da terra ou de vivência na terra. Então, quando nós pensamos isso, a gente está pensando ideias de construção de um Brasil. E eu queria começar com exemplos para vocês. Se nós criarmos aqui, definirmos como um marco temporal inicial, 1500, a chegada dos europeus ao território, que hoje nós chamamos de Brasil, inicialmente, nós tínhamos a doação de Cés Marias, as capitanias hereditárias, depois a doação de Cés Marias. Ou seja, terra e natureza foi o primeiro atrativo para a colonização europeia no Brasil. Então, é a primeira vez que terra é usada como propaganda de atração de imigrantes, de certa forma. Não com esse nome, mas para atrair essas pessoas, se ofereceu grandes porções de terra. Depois, essa terra, essa natureza, foram usadas explicitamente como elemento de atração. Por que como elemento de atração? E por que explicitamente? E aí eu volto ao meu sobrenome, ao sobrenome do professor Walter, e talvez outros sobrenomes aqui de uma origem europeia ou norte-americana. Quem são essas pessoas que vieram progressivamente nos séculos XVIII, XIX, século XX, para ocupar esse território? Eles eram o quê? E eles se tornaram o quê? Brasileiros? Por que eles vieram? Os primeiros portugueses que vieram com essa estrutura das capitanias hereditárias, depois Cês Marias, tinham um determinado perfil. Mas, a partir de meados do século XVIII, mais efetivamente, começam a chegar levas de imigrantes de origem europeia em uma colonização programada. Eu vou citar alguns exemplos para a gente tentar ver o percurso dessa construção de brasilidade. No ano de 1744, um ciclone tropical causou grandes estragos que culminaram num péssimo ano agrícola nos Açores e na Madeira, no arquipélago dos Açores e na Ilha da Madeira. Em 31 de agosto de 1746, Dom João V determinou que se afixassem nas Ilhas dos Açores e da Madeira o edital, que abria inscrições para quem quisesse emigrar, emigrar, sair de lá. De acordo com o texto, abre aspas, é uma citação do livro Os Açorianos, do professor Oswaldo Rodrigues Cabral, um livro antigo, de 1950. Abre aspas, atendendo as representações dos moradores das Ilhas dos Açores, que têm pedido mandar tirar de lá o número de casais que for servido e transportá-los à América, de onde resultará as ditas ilhas, grande alívio em não ver parecer os seus moradores, reduzidos aos mares e que traz consigo a indigência em que vivem. Não estava legal ser açoriano ou maderense nesse período. Emigrar era uma questão de sobrevivência. Não era dó amoroso emigrar. E a gente construiu muito esse discurso aqui no Brasil, do pioneiro, desbravador, descendente de europeus. Ah, não, a minha família é italiana, a minha família é alemã, a minha família é polonesa. Quem foram essas pessoas que vieram nessas levas de imigrantes? Esses açorianos que chegaram em meados do século XVIII vinham em casais ou famílias. Muitos deles foram alocados no Maranhão e na ilha de Santa Catarina, que a gente chama de Florianópolis hoje. Foi uma decisão curiosa, porque foi uma associação. Eles são ilhéus, Açores, Madeira, então vão se sentir melhor numa ilha como Florianópolis ou São Luís. Não tem nada a ver, absolutamente, mas essa associação foi feita. Florianópolis tem uma cultura, entre aspas, açoriana muito presente e aí se faz uma grande reconstrução do que é essa cultura. linguagem, alimentos, música, danças típicas, as tradições de origem, que, na verdade, são grandes construções. Depois disso, a gente tem outras levas de imigrantes que vieram durante o final do século XVIII e todo o século XIX também com esse mesmo discurso. Agora, se a gente pensar de novo no exemplo da ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, hoje, o litoral todo de Santa Catarina não tem presença indígena. No século XIX, outras levas de imigrantes vieram ainda antes da independência do Brasil, enquanto o Brasil ainda era uma colônia, antes de 1822 e depois. A terra, durante todo esse período, ela era explorada para a agricultura. Vocês estudaram no colégio, nos livros didáticos, aquela lógica ainda que foi cunhada pelo Roberto Simonsen, mas que todo mundo vivenciou do ciclo da cana, ciclo do ouro, ciclo do café, que, na verdade, era o produto rei na balança de exportação, mas não era o único produto, evidente, ninguém comia café, ninguém comia cana, se plantava e se colhiam outras coisas, mas a gente fala muito desses produtos agrícolas ou da exploração de minérios, mas não se fala da floresta. Floresta é um commodity? É produto? Não se falava nisso, não se pensava nisso, porque ela estava pronta, estava posta. Diferente da cana, no século XVIII, do café, especialmente, no século XIX, que tinha que se plantar, limpar o terreno. Essa própria expressão já era muito curiosa. Limpar o terreno para plantar, para esperar crescer, para depois colher. Isso dá trabalho, então é um produto. A floresta já estava lá, aposta, não era vista como um produto. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu defendi a ideia de que, sim, existiu uma espécie de longo ciclo da madeira na história do Brasil. porque a gente fez isso durante todo o nosso período colonial e durante todo o nosso período imperial e a gente continua fazendo. Uma exploração sistemática de derrubada de áreas de floresta que são ocupadas ou por áreas agrícolas ou por áreas urbanas. Algumas podem ser abandonadas e reocupadas por áreas de mata, mas a gente não faz o cálculo dessa floresta derrubada como a gente faria o cálculo de uma plantação de soja, de uma plantação de café. Mas é importante pensar nisso. Então, as novas levas, depois desses açorianos e madeirenses que vieram nessa emigração programada, são muitas. Quem aqui já ouviu falar ou conhece a cidade de Blumenau, em Santa Catarina? Não ouviu falar por causa da Oktoberfest, né? Blumenau é uma cidade planejada. Foi um projeto do Dr. Otto Blumenau de construir uma cidade para trazer imigrantes de origem alemã para ocupar. A primeira experiência não deu certo, depois, uma segunda experiência, deu certo. ele tinha um manual de como que deveria ser entregue a esses colonos, que, na verdade, não eram colonos, eles foram transformados em colonos, muitos deles. Eram trabalhadores pobres urbanos de cidades do que hoje a gente chama de Alemanha, antes da Alemanha se simplificar, que pararam no meio de uma região de mata e tiveram que se transformar em colonos. Deve ser muito assustador. Além de Blumenau, as experiências de colonização programada do senador Vergueiro, no Sudeste, especialmente em São Paulo, que estava tentando fazer uma substituição de mão de obra escravizada por mão de obra livre de trabalhadores europeus, porque existia essa mística de que trabalhadores de origem europeia seriam mais eficientes, mais efetivos. e outros tantos exemplos dessas colonizações programadas. E elas avançam no final do século XIX, entram no século XX, já no nosso período republicano, e continuam. essa imagem é um modelo que entra, retrata um modelo que entra no século XX. Essa é uma propaganda. Foi publicada no jornal Feta Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, da cidade de Garibaldi, de 19... eu não coloquei a data, em 1919. Eu tirei o livro do professor José Carlos Radin e eu trouxe ela porque ela me toca pessoalmente, é a propaganda de colonização da minha cidade, do que virou a minha cidade. Eu sou de uma cidade chamada Concórdia, no interior de Santa Catarina. e essa é uma propaganda que foi divulgada em áreas de colonização italiana no Rio Grande do Sul para atrair imigrantes de origem italiana para ocupar o oeste de Santa Catarina. Então, essa propaganda é de uma sociedade de colonização chamada Moseli Eberli Arons, ICIA, que era proprietária da colônia Concórdia, que hoje é o município de Concórdia e da colônia Sertãozinho, entre outras. Então, o que que essa propaganda de atração de imigrantes de origem europeia para ocupar o oeste de Santa Catarina diz que tem lá para ser atrativo? Natureza. A natureza é colocada novamente a serviço da colonização programada num projeto de Brasil. Fala o seguinte aqui a propaganda. Colônias de fertilíssimo terreno, cobertas de mato branco, madeiras de louros, cedro, angicos e outros, situada perto do pitoresco rio Uruguai, nas vizinhanças da estação férrea de Marcelino Lamos. Ou seja, perto de um bom rio, de uma estação férrea para transporte e coberta de mata. ou seja, riqueza. Você poderia derrubar essa mata e vendê-la. Agora, pensem comigo, vender para quem? Se todo mundo tinha, se toda a região era coberta de mata. Então, essa propaganda, ela servia para atrair, mas a realidade de quem chegava nessa região era muito assustadora. por isso que é importante a gente desmistificar um pouquinho essa construção de um imigrante europeu superior que veio para o Brasil de origem alemã, italiana ou qualquer outra. Eu não tenho essas ilusões com relação à minha família. Se eles estivessem super bem de vida lá na Itália, vocês acham que eles iam largar tudo para ver o primeiro mato aqui no sul do Brasil? Não. Eles eram pobres e vir para cá como imigrante era algo menos pior. Então, quando a gente cria a imagem do pioneiro, do desplavador, a gente está construindo um ideal de habitante para esse território. Só que a gente desconsidera que esse território não era vazio. Não era vazio se pensarmos em populações nativas, que a gente chama de indígenas, mas também não era vazio no século XIX, depois de mais de três séculos de ocupação europeia, com caboclos, mestiços, ex-escravizados, quilombolas. Quem eram essas pessoas que já estavam por ali e que se tinha essa proposta de substituição por um tipo ideal de mão de obra de origem europeia, que nem era um tipo ideal. Esses colonos que vieram para ocupar aqui essa região, muitos deles nem eram colonos, tiveram que se transformar em colonos. Essa é uma propaganda de origem em língua alemã. é a primeira página de um folheto de propaganda. Essa propaganda, eu consegui ela em um arquivo em Berlim. Na verdade, quem conseguiu na época foi o professor do meu grupo de pesquisa, o professor João que fazia uma pesquisa lá. E o grupo de pesquisa é bom por isso. Viu uma coisa que acho que vai interessar a Suzana. Então, ele trouxe imagens dessa propaganda, ele fez a tradução gentilmente dela, porque o meu alemão não existe. E eu usei ela na minha dissertação de mestrado para mostrar que essas propagandas eram divulgadas por essas companhias colonizadoras lá na Europa para cair esse, entre aspas, excedente de população pobre e que poderia interessar por uma nova terra, tanto na Itália como na Alemanha, nesses dois exemplos que eu estou trazendo. E essas companhias colonizadoras realmente planejavam o terreno. Essa imagem é da minha cidade, do planejamento inicial dela, do arquivo municipal de Concórdia. O terreno é mapeado, dividido, não considera nada do que tem lá. Se tem alguém morando, não se leva isso em conta. vocês devem ter ouvido falar e devem ter estudado no ensino médio, na educação básica, sobre a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado é nessa região, ela aconteceu nessa região. E a gente chama de guerra algo que realmente foi um grande movimento social por terra, como Canudos foi no norte da Bahia. essa região era ocupada por indígenas de tupi-guaranis, por caboclos. Só que, quando essas empresas colonizadoras receberam essas terras, compraram essas terras para fracionar, eles não consideravam quem estava no terreno. Se falava muito em limpar a área para a vinda desses colonos. Limpar era expulsar populações nativas. E a gente segue. Segue com esse projeto nacional de construir um Brasil ideal com um modelo de brasileiro ideal. Avançando na Primeira República e chegando no governo Vargas, Vargas assume o poder inicialmente em 1930. E o Vargas tem um grande projeto nacional também de ocupação. Vai calhar que o Vargas é presidente no período da Segunda Guerra. Então, o Vargas também tem um projeto de ocupar áreas desabitadas do Brasil. Esse desabitado é ótimo, que seria o que a gente chama hoje de região amazônica. Os projetos vão desde uma idealização do que seria a floresta e suas potencialidades para a agricultura. Floresta como floresta não é algo contabilizado. A ideia seria derrubar a floresta e transformar áreas agrícolas. Era um paraíso inexplorado. Então, como explorar? A gente tinha os soldados da borracha, que foi uma nova colonização programada para a Amazônia, considerando aquilo como uma área desocupada e que precisava ser ocupada. Essa imagem é muito curiosa. Ela é uma propaganda do Senta. O Senta era um serviço de ocupação. Ela idealiza as árvores muito bonitinhas, uma casinha, um cercado, uma dona ficada lá pendurando roupa no farol. Bem floresta amazônica, não é? Como a gente idealiza a natureza e elege alguns elementos da natureza? Nesse caso, os soldados da borracha, evidente que os seringais eram importantes, economicamente falando. Mas, os seringais não eram uma monocultura nesse período na Amazônia. E você procurar andar para encontrar uma serinheira para esterir látex, não era uma do lado da outra. Às vezes, tinha que andar pela floresta. Essa dispersão significa que você está andando no meio da floresta amazônica. Eu tentei aqui em Varginha, hoje de manhã, mesmo com chuva, dar uma olhada no que a gente consegue ver no horizonte em termos de cobertura vegetal. Mas, para quem aqui já fez uma trilha na mata e consegue se imaginar no meio da mata, não importa se você tem facão, inchada, um serrote, mas se eu te der tudo isso, isso é víris. Construa sua casa, transforme isso em área agricultável, produza os seus alimentos, plante, colha. Não é simples. Não é simples hoje, com toda a informação que a gente tem. Imagina no decorrer desse tempo. Essa é uma outra propaganda dos soldados da borracha que foi feita pelo governo no período da Segunda Guerra. A ideia é de que os soldados da borracha têm esse nome porque eles eram soldados, eles também estavam lutando em uma guerra, só que cada um no seu lugar. Tinham soldados que iam para a frente de batalha, armados e tinham soldados lá atrás explorando as seringueiras. Então, existia uma construção através da propaganda de um discurso para dizer para essas pessoas que estão trabalhando pelo Brasil também. E esse movimento se repete com essa imagem que é uma propaganda do centro também. Terra da fartura. Olha, são caminhões cheias de pessoas, são chapéuzinhos de palha em cima dos caminhões, que são o que a gente comumente chama de retirantes, especialmente os retirantes nordestinos. A cada grande flagelo da seca, especialmente em regiões do Nordeste árido, surgiam esses projetos projetos de governo. Então, para quem já leu ou não leu, eu aconselho, o 15, da Raquel de Queignós, o 15 é um livro que fala sobre a grande seca de 1915 que assolou o Ceará. Porque o Nordeste não é árido, o Maranhão é floresta amazônica. Existem regiões mais áridas, mas mesmo a região de Caatinga tem um ciclo de regeneração típico delas. O problema é a forma como a gente ocupa, quer a Caatinga, quer o Cerrado, a Mata Atlântica. Então, quando as grandes secas eram mais rigorosas, muitos projetos governamentais eram de retirar essas pessoas e colocar em áreas vazias. A Amazônia era uma grande área vazia desse discurso. O governo Vargas começa em 1930, em 1932 tem uma outra grande seca, especialmente no Ceará. Tem um trabalho, uma dissertação de mestrado de uma ex-orientanda minha chamada Leda Agnes Simões, que trabalha com os campos de concentração da seca no Ceará. Essa expressão campos de concentração surge no Nordeste brasileiro antes dos campos de concentração nazistas. A ideia era, efetivamente, campos, lugares que iam amortecer a levas de imigrantes pobres vindos do... Então, eles eram presos, literalmente, em campos de concentração em que o Estado dizia que iria fornecer assistência e encontrar trabalho para essas pessoas que fossem aptas, que não estivessem morrendo de fome. E esses campos acabam ficando, durando muito tempo, por muitos meses até anos, de uma forma horrível, muito desumana. Então, a Amazônia era uma forma, era uma grande vitrine. Era um lugar úmido, cheio de floresta e poderia receber todo mundo, porque estava vazia nesse discurso. Não se consideravam as populações indígenas que já viviam lá. Eu vou sugerir uma leitura para vocês. O livro da professora Maria Verônica Secreto, da Universidade Federal de Fluminense, que fez esse livro Soldados da Borracha, Trabalhadores entre o Sertão e a Amazônia no governo Vargas. É um trabalho muito interessante. Essa outra imagem são os retirantes dos campos de concentração que chegavam ao Patu, no Ceará, na Grande Seca de 1932, atraídos pela promessa de assistência do Estado. Essa é uma imagem do relatório da Comissão Médica de 1932, do campo de concentração do Patu. E foram vários no Ceará. Picos, próximo à Fortaleza também teve. Então, a gente vê esse deslocamento de populações, algumas mais valorizadas, outras menos valorizadas, algumas escolhidas como meritórias de incentivo, de terra, para que elas se fixassem, porque eram consideradas populações, entre aspas, melhores para serem brasileiras ou para criar o futuro brasileiro, e populações que eram abandonadas, grupos inteiros que eram abandonados ou sequer considerados. e aí eu tenho uma pergunta para vocês. O futuro repete o passado? Não vou citar letras de música, não, mas vamos pensar nisso. Nessa minha fala aqui, a gente viu o caso dos casais açorianos e madeirenses em meados do século XVIII, os projetos de colonização europeia do senador Vergueiro nas fazendas em meados do século XIX, o projeto de colonização do doutor Blumenau, também em meados do século XIX, a colonização do noroeste, do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, no final do século XIX e começo do século XX, sempre colonizações programadas, as propostas de colonização programada do governo Vargas para a Amazônia nos anos 30, 40. A gente continua seguindo basicamente esse modelo. Por quê? A gente tem experiências recentes disso e talvez a mais emblemática delas seja a colonização programada da Amazônia nos anos 70, durante a ditadura militar, especialmente sobre o governo Médici, com a construção de algo que todo mundo já ouviu falar, que é a rodovia transamazônica. A transamazônica é um grande projeto de colonização. Para quem acha que aquela propaganda que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, é original, não é. O Médici já tinha essa ideia antes, quem trabalhava com ele, já tinha essa ideia antes. A construção da transamazônica é, na minha leitura, de novo, um projeto de recolonização. Recolonização de uma região enorme do norte para margens de uma rodovia que foi aberta com esse objetivo. A inauguração dela é em 1970, já no início do governo Médici, e o projeto era terminar em quatro anos. Terminar em 1974, quando o Médici concluísse o seu governo. Ainda não terminou, mas... E, de novo, para mim, é a construção do Brasil ideal, de levar um modelo de ocupação e de um modelo de brasileiro para ocupar essa região. Começa quando o governo federal cria o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele foi criado por um decreto, o decreto 1110, de 9 de julho de 1970. O INCRA, ele vai começar a implementar programas de colonização e desenvolvimento regional, incentivando a ocupação territorial, tanto do centro-oeste como do norte, por meio da expansão das fronteiras agrícolas. então, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e toda a região que a gente chama de norte hoje, Pará, Amazônia, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, passaram por esse processo de um estímulo programado de um tipo de ocupante, sem considerar quem já estava lá. Essa aqui é a placa que fica lá em Cabedelo, na Paraíba, do começo da BR-230, que é a Rodovia Transamazônica. Aqui começa a Transamazônica, Cabedelo, Paraíba, quilômetro zero. Esse é o mapa do traçado idealizado da Transamazônica. Lá de Cabedelo, na Paraíba, ela ia passar para cá, ela ia cortar todo o nosso norte e ela ainda viria para cá. A ideia é que ela desembocasse lá no Oceano Pacífico, cortar de mar a mar numa parceria com os nossos vizinhos. Ela tem alguns trechos hoje, esse é um mapa do Ministério dos Transportes, é de alguns anos, quando eu fiz a pesquisa, tem uns quatro, cinco anos, as áreas amarelas, mais escuras, lá no início, são áreas duplicadas. Na verdade, ela é uma rodovia que passa por cima de estradas já abertas em todo o Nordeste. Ela passa a ser uma abertura original no Pará e no estado do Amazonas. Muitos trechos, ela sequer é asfaltada, muitos trechos, ela é asfaltada precariamente e há muitos anos não tem manutenção e muitos, e um grande trecho, ela é só idealizada. Ela só veio efetivamente até Lábia. Para cá, é uma idealização, efetício. O que era esse projeto? Só abrir uma estrada? Não. Era colonizar as margens dessa estrada, dessa rodovia, criar um eixo leste-oeste e norte-sul, porque também se idealizou o traçado da Cuiabá-Santarém, que ia lá, aqui de Cuiabá até Santarém, e elas se cruzariam no que hoje é o município de Rurópolis, no Pará. Mas o projeto é interessante no papel, é muito fictício, mas ele é interessante, porque a ideia era transformar a Amazônia em uma grande área agrícola, num celeiro. Então o projeto dizia que se abririam duas grandes rodovias e nas suas margens se instalariam agrovilas, agrópolis e rurópolis. Tudo muito agro, muito rural. As agrovilas seriam pequenas vilas agrícolas. As agrópolis agregariam um grupo de agrovilas. E as rurópolis agregariam um grupo de agrópolis. Então, o menor seria a agrovila, o médio seria a agrópole e o grande a rurópolis. O que diferenciaria elas? O que teria? Os serviços. A rurópolis seria uma escola de ensino médio, um hospital. Já a agrópole, tamanho intermediário, não precisaria ter uma escola de ensino médio, poderia ter uma escola de educação básica, apenas um posto de saúde. E aí, em casos mais sérios, você iria para a sede. Deu certo? Não. Talvez, quem tenha feito o projeto não tenha pisado na Amazônia para ver como era o clima, a vegetação, o ciclo das águas. Então, o planejamento no papel é muito interessante. Eu encontrei o documento de planejamento na biblioteca da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma cópia do projeto e é realmente, no papel, é muito bonitinho. Daria fazer um condomínio, um grupo de condomínios com aquilo, mas não a colonização da região amazônica. Por quê? Porque você pegar pessoas de uma outra região e a ideia era levar nordestinos flagelados pela seca e sulistas que já não tinham mais terra pelo crescimento populacional de origem europeia, italianos, alemães para ocupar essa região. Quando uma pessoa que não conhece um clima, um solo vai para lá, o que ela vai plantar? Ela sabe o que plantar? Ela sabe quando plantar? Como colher? E mesmo que ela soubesse e conseguisse plantar e colher, como é que ela vai escoar a produção, vender, fazer isso circular? Então, o projeto das agrovilas, agrópolis e rurópolis do governo Médici fazia parte do PIN, o Plano de Integração Nacional. Integrar homens sem terra do Nordeste com as terras sem homens da Amazônia. Era esse o slogan, literal. Então, essas pessoas chegaram lá. Muitos foram, muitos nordestinos e muitos turistas. E que no primeiro ano, sem o amparo do governo, sem o que a gente chama hoje de políticas públicas, desistiram e voltaram. O que não era simples. Não é um movimento simples. Essa é a inauguração da abertura da Transamazônica na região amazônica. Essa é uma placa que o presidente Médici inaugurou no tronco de uma castanheira. Foi de avião até lá e fez. E ali, as máquinas começando a abertura. Primeiro, você tinha que derrubar uma grande floresta com árvores enormes. O maquinário era gigantesco. O custo disso era gigantesco. depois, aquela associação básica de que tem árvores enormes, sinal que o sol é muito fértil. Se a gente derrubar essas árvores, plantando, tudo dá. Não, não é bem assim. O equilíbrio é muito importante. Se você desmatar e deixar aquele solo nu, a época das chuvas na Amazônia é muito forte. Vai provocar erosão, vai perder fertilidade do solo. Não é simples assim. Não pode ser uma associação automática. Árvore frondosa, sinal que o solo é muito rico. Ele só é rico porque tem árvores frondosas sobre ele. Se você retirar as árvores, você empobrece o solo a curto e médio prazo. Ao longo prazo, então, nem se fala. Esse é um trecho, um lance da rodovia transamazônica entre Rurópolis, que era a única Rurópolis que foi criada, cidade maior, e a Agrópole Brasil Novo. Hoje, são dois municípios dos poucos que sobreviveram desse projeto inicial. Tanto que, se vocês olharem aqui, nessa imagem do mapa, a cidade de Rurópolis é o entroncamento da Cuiabá-Santarém com a Transamazônica, que era para ser uma das grandes cidades. Não é. É uma pequena cidade empobrecida, as margens da Transamazônica, sem estrutura, e outras cidades que foram criadas, como o Brasil Novo, como o Medicilândia, em homenagem ao Médici. E esse é um trecho da rodovia que foi aberto. É uma estrada de terra no meio da floresta amazônica. Essa é uma imagem de uma agrovila. Elas eram planejadinhas, construíam as casas, as pessoas iam receber, os colonos iam receber essa casa e uma porção de terra para transformar em área agrícola que ela mata lá atrás. Assustador, não é? Então, tinham as casinhas, uma escola, um posto de saúde e uma grande floresta atrás que deveria virar a área agrícola. Essa é uma imagem que foi citada pelo Ariovaldo Belino de Oliveira, Integrar para não entregar, Políticas Públicas e Amazônia, da Estrela Papiros. E esses são alguns dos colonos ideais que foram para a Transamazônica inicialmente. aqui é uma plantação de pimenta do reino secando. Essa plantação tem dois homens aqui debulhando pimenta. Essa é uma imagem que eu encontrei na biblioteca do IBGE. O link está aqui embaixo para quem quiser conhecer. A outra também tem um link, só que o link está azul, ele virou hiperlink. São colonos do Espírito Santo e do Paraná na cidade, que era uma agrovila também, placas no Pará, a 153 quilômetros a leste de Rurópolis. Famílias do Espírito Santo e do Paraná que também foram atraídas por propaganda. Como é que isso se dava? Da mesma forma que as propagandas em língua italiana e alemã que eu mostrei antes. Se divulgava nos jornais de várias regiões, especialmente do sul e do nordeste, essa possibilidade de imigrar para a Amazônia, ganhar uma porção de terra. Ela seria paga, mas muito parcelada, seria muito vantajoso. Essa é uma reportagem sobre a colonização da Amazônia nos anos 70. Eu encontrei ela na Biblioteca Nacional, Jornal do Brasil, 14 de setembro de 1971. Colonos gaúchos que vão viver na Transamazônica partem hoje do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Sucursal. Os colonos gaúchos que preferiam trocar seus milifúndios por 100 hectares de terra na região da Transamazônica deixam hoje o Rio Grande do Sul em dois ônibus, cumprindo a primeira etapa da viagem que terminará sábado em Brasília. Eles são 76 no total e viajam em companhia de técnicos do INCRA. De lá, os agricultores seguirão ainda por via rodoviária até Belém, seguindo depois de avião ou barco para Altamira, no Pará, onde ficarão radicados. quando já estiverem instalados em suas novas terras, já habitando a moradia padronizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, suas famílias seguirão para sua companhia. Esses são os projetos que eu listei aqui, mas eu poderia ter dado outros exemplos, que mostram um pouco desse uso da natureza para a construção de uma ideia de Brasil. um tipo ideal de brasileiro que deveria ocupar áreas, prosperar e criar um brasileiro padrão. Mas o que é o brasileiro padrão? O que é o Brasil? Nós somos um país tão grande com tantas diferenças regionais, diferenças culturais, diferenças geográficas, climáticas, estudar a história ambiental do Brasil precisa considerar a natureza não simplesmente como um cenário desse nosso espetáculo humano, mas como um elemento importante. Ele não é determinante, mas ele é um elemento condicionante de muitas das nossas práticas. Se nós considerarmos isso, a gente vai ter um pouquinho mais clara a noção do que é o Brasil. do que o Brasil representa e de como nós nos inserimos nessa construção de um Estado nacional. O que é a família tradicional brasileira que está tão em voga ultimamente? essa é uma família tradicional brasileira. Essa aqui é a Maria Rosa ali no meio, os filhos Mirna lá na ponta, não, a Mirna de azul, a Stephanie na ponta e o Bruno. O sobrenome deles agora é Cambeba Omaguá e E.T., Anakiri. Eles são de Goiânia. E eles tiveram que entrar na justiça e lutar por vários anos para conseguir agregar esse sobrenome ao nome deles, ao nome civil deles. Isso é uma reportagem que saiu, é uma foto da Vanessa Martins, que foi publicada no jornal O Globo. e, para mim, isso é uma família tradicional brasileira. Para vocês, não? Essa aqui é outra família tradicional brasileira. São famílias quilombolas que produzem alimentos agroecológicos para escolas em Filadélfia, no Tocantins. Também uma reportagem de um jornal de grande circulação. Eu tirei do site G1 do dia 16 do 4 do dia 19. A gente fica muitas vezes tão centrado em modelos que a gente esquece de considerar efetivamente o que é o Brasil, as diferenças regionais, as diferenças entre nós, brasileiros. Isso dificulta muito a criação de boas políticas públicas para a educação, para a cultura, para a segurança pública, mas também para o meio ambiente. É claro que a gente não deve viver na floresta, no meio da mata. Não é isso. Mas nós precisamos perceber essa natureza não humana como parte do nosso cotidiano, como parte da nossa vida. Não dá simplesmente para derrubar essa área de floresta para a pecuária extensiva ou para a agricultura, monocultura, porque está dando lucro. Hoje, mas, como sociedade, nós não podemos pensar em hoje. Só. Então, essa ideia de que Brasil é esse precisa passar por quem a gente está excluindo ambientalmente, as regiões que são degradadas sem pensar a médio e longo prazo. Por quê? Aí eu volto para encerrar na fala do Jean Delerri com o Índio Tupinambá. A terra que nos nutriu não nutrirá os nossos filhos? Não sei. Do jeito que a gente está explorando ela, talvez não. Então, talvez a gente tenha que fazer uma análise de como nós estamos atuando como sociedade, qual é a nossa relação com o lugar, com a terra, substrato que a gente está ocupando, e pensar o que isso é. Que Brasis são esses? Porque tem Brasis muito ricos e Brasis muito pobres. E eu queria deixar essa reflexão para vocês, já que o tema da mesa são essas questões de construção do Estado Nacional, natureza, e como a gente está tratando essa natureza, é nos vermos como parte dessa natureza. E quem nós somos? Se nós somos essa família tradicional, se nós somos essa, ou se nós somos uma grande mistura de tudo isso. Obrigada. Suzano, muito obrigado pela fala inspiradora. Eu vou chamar o professor Walter Loandi para compor aqui a mesa e fazer a fala dele, e depois a gente segue por uma conversa coletiva aqui. Está tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estão ótimo. Obrigado. Boa noite a todas, a todos, a todos que estão aqui em Varginha, nesse auditório. Bastante gente, estou feliz em conhecer aqui o pessoal desses campos, e também o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado por essa audiência hoje também. Para mim, é uma grande alegria, felicidade estar aqui nessa mesa hoje falando sobre esse tema, junto com a professora Suzana Sesco, que apresentou uma fala sensacional para a gente refletir. eu temo que a minha apresentação não seja tão generosa assim como foi a da Suzana, porque eu não trouxe imagens e estou apresentando aqui um pouco um ensaio de algumas ideias que eu comecei a explorar muito recentemente. Mas, antes disso, eu quero agradecer mais uma vez a organização desse evento. Já agradeci ontem o professor Grupo, a Marta, mas queria agradecer especialmente hoje o pessoal aqui de Varginha, a professora Ana Cristina Guerra e todo mundo que está trabalhando para transmitir essa conversa de hoje e para vocês também que estão aqui junto conosco hoje. Então, como eu disse, eu acho que a minha apresentação não vai ser tão generosa quanto a da professora Suzana, mas eu percebi também que tem vários pontos de contato que eu acho que vocês poderão perceber. Eu acho que elas se complementam e dialogam muito. Bom, quero saber o que vocês acham depois do final. Tem alguns pontos que eu tinha pensado em trazer, mas por questões de espaço eu acabei suprimindo dessa apresentação. Então, se alguma coisa ficar meio no ar, pode ser que aconteça, depois a gente também pode trocar uma ideia no final dessa apresentação, no momento da nossa conversa. Então, essa apresentação que eu intitulei Colonialismo e o Antropoceno, recolocando a questão da independência, é um desdobramento que eu comecei a explorar depois que eu terminei esse pós-doutorado que eu fiz agora recentemente lá na Unirio sob a supervisão do professor Rodrigo Turin, mas ainda está no começo. A ideia é tentar entender como essa transformação de um regime planetário do presente tem sido apreendida a partir de um diálogo que a relaciona com o processo de colonização nas Américas. Então, é um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje aqui, a partir desse texto. Então, passo a leitura aqui. Hoje, temos múltiplas evidências de que não vivemos mais em condições análogas às da época geológica conhecida como Holoceno, isto é, o conjunto de condições planetárias mais ou menos estáveis que, a partir de aproximadamente 12 mil anos atrás, permitiram a proliferação da espécie humana. Junto às prováveis causas humanas dessa transformação, essa literatura científica tem trazido importantes problemas para a interpretação historiográfica. Isso é algo que eu tentei mostrar com mais detalhes em dois outros artigos que estão sendo publicados agora, ou seja, como que essas discussões da ciência do sistema Terra estão impactando a historiografia, a prática de pensamento e de reflexão historiográfica. As novas escalas temporais e espaciais dessas evidências científicas podem nos ajudar a colocar o problema da independência em uma nova perspectiva. As discussões sobre a caracterização do antropoceno extravasam rapidamente o domínio da ciência do sistema Terra, por suas implicações nos debates sobre racismo ambiental e justiça climática. Isso fica particularmente evidente nos numerosos trabalhos que passaram a associar diretamente as transformações catastróficas do planeta, a exploração colonial inaugurada pelos impérios ibéricos e continuada de diferentes formas até o nosso presente. Nesta apresentação, abordarei, portanto, algumas interpretações sobre as causas do regime planetário no qual vivemos atualmente, com um foco especial em trabalhos que relacionam diretamente esse problema ao colonialismo. Espero, com isso, indicar algumas implicações importantes deste debate para as problematizações que devemos dirigir ao tema da independência no Brasil. Então, eu vou começar falando de uma das hipóteses, eu não vou abordar detalhadamente a discussão sobre quando começou o antropoceno, o que caracteriza o antropoceno, mas a gente está falando dessas mudanças climáticas nos ciclos biogeofísicos de carbono, de fósforo, de nitrogênio, no derretimento de calças polares, ou seja, em uma série de transformações que se identificam como sendo causadas pelas atividades humanas do presente, mas que tem um debate sobre quando isso teria começado e quais são os efeitos disso para o futuro. Eu vou me deter aqui em uma dessas hipóteses que é a do Orbs spike, ou seja, a ideia de que o antropoceno teria começado em 1610 junto, portanto, com o processo de colonização das Américas. Em um influente artigo publicado na revista Nature em 2015, Simon Lewis e Mark Maslin apresentaram evidências consistentes de que o antropoceno se liga diretamente ao colonialismo europeu. Do ponto de vista da história ambiental, a invasão e a anexação das Américas pelos europeus deu início ao chamado intercâmbio colombiano. É um termo que a professora Suzana me corrija de errado, mas que aparece na obra do Alfred Crosby, do Estorado Ambiental, que traz essa ideia, esse conceito. Objetivamente, a expansão colonial europeia conduziu ao maior realocamento humano em 13 mil anos, a primeira rede global de comércio ligando a Europa, a China e a África e as Américas e a consequente mistura de biotas previamente separadas. Aqui citando o artigo desses dois geógrafos. As culturas alimentares passaram por um processo de acelerada globalização, produzindo um movimento transcontinental de dúzias de espécies de comida, de animais domesticados e comensais, além de transferências acidentais, o que contribuiu, citando mais uma vez os autores, para uma rápida, contínua e radical reorganização da vida na Terra sem precedentes geológicos. Todas essas mudanças são reconhecíveis estratigraficamente, o que poderia contribuir para a oficialização do antropoceno como evento geológico coincidente com o colonialismo europeu. Porém, existe um marcador geostratigráfico que se destaca por seu caráter especialmente macabro. Então, eu posso citar mais um trecho desse artigo. além de alterar permanentemente e drasticamente a dieta de quase toda a humanidade, a chegada dos europeus às Américas também levou a um grande declínio no número de humanos. As estimativas da população regional somam um total de 54 milhões de pessoas nas Américas em 1492, com estimativas recentes de modelagem populacional de 61 milhões de pessoas. Os números caíram rapidamente para um mínimo de cerca de 6 milhões de pessoas em 1650, por meio da exposição a doenças transmitidas por europeus, além de guerra, escravidão e fome. A quase cessação da agricultura e a redução do uso do fogo resultaram na regeneração de mais de 50 milhões de hectares de floresta, savana lenhosa e pastagens com uma absorção de carbono pela vegetação e solos estimados entre 5 e 40 petagramas. O petagrama equivale a 1 grama à 15ª potência ou então a 1 kg à 12ª potência. Isso num prazo de 100 anos. Enfim, a magnitude aproximada e o momento do sequestro de carbono sugerem que este evento contribuiu significativamente para o declínio observado em gás carbônico atmosférico de 7 a 10 com altos por milhão. entre 1570 e 1620 documentado em dois registros de núcleo de gelo antártico de alta resolução. Essa queda do CO2 atmosférico é a característica mais prominente em termos de taxa de mudança e magnitude nos registros de CO2 atmosféricos pré-industriais nos últimos 2 mil anos. Então, só traduzindo, o que eles estão dizendo aqui é que esse extermínio de aproximadamente 50 milhões de pessoas no período de 100 anos levou a uma redução da quantidade de CO2 atmosférica porque as florestas nas Américas ressurgiram em função de práticas agrícolas que foram abandonadas e isso é um marcador portanto de uma prática extremamente violenta da colonização europeia. Então, isso poderia, junto com essas outras características globais, apresentar transformações de caráter global que poderiam autorizar a falar no início do Antropoceno em 1610. Voltando ao texto, o grupo de trabalho do Antropoceno criado em 2008 para avaliar a formalização dessa nova época geológica junto à comunidade internacional de estratigrafistas reconhece a relevância dessas evidências mas não as considera suficientes do ponto de vista estritamente estratigráfico. Mas Jan Zazievicz que lidera esse grupo de trabalho e defende o início da grande aceleração como marco inicial do Antropoceno isso é, o período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial reconheceu recentemente que a oficialização geológica dessa nova época não invalida os esforços das ciências humanas em avaliar as causas efeitos e consequências das ações humanas no planeta e o nível de análise que escapa as ciências naturais. Então a grande aceleração é esse período posterior à Segunda Guerra Mundial que coincide com a Guerra Fria em que você tem uma aceleração intensa desses indicadores ambientais globais associados também a transformações significativas do modo de vida e de consumo da população planetária. Então esses geólogos estão associando, preferem associar esse momento como sendo a transformação mais evidente do regime planetário por obra das atividades humanas. Mas, como disse, esse grupo acha que nós, cientistas humanos, historiadores, cientistas ambientais, historiadores ambientais, sociólogos, por aí vai, podemos sim pensar nas causas políticas que precedem essas transformações observadas geologicamente. Então a isso o grupo de Zalazievitz denominou meta nível consequencial dos estudos sobre o antropoceno. Isso reforça o fato de que para além da origem propriamente geológica do nosso novo regime planetário, importa conhecer a fundo as suas origens políticas. Então agora, depois de falar um pouco dessa hipótese, eu vou falar de algumas leituras, de algumas interpretações sobre o antropoceno no campo das ciências humanas que relacionam diretamente esses fenômenos ao processo de colonização das Américas. Então eu instituei essa seção capitaloceno, plantetionoceno, negroceno e outras ruínas coloniais. As evidências da hipótese do Orbis Spike apresentadas por Iwes e Maslin se tornaram mais uma contribuição de peso para a renovação substantiva do pensamento crítico focada no problema da colonialidade e do racismo. Desde meados dos anos 2010, esse tem sido um tema bastante explorado no campo das ciências humanas. Focarei aqui em alguns trabalhos que, acredito, podem fornecer um bom material heurístico para as pesquisas mais aprofundadas ainda por se realizarem. Hither Davis e Zoe Todd argumentam a respeito da importância do reconhecimento do ano de 1610 como o início do antropoceno pela comunidade geológica para a luta anticolonial e antirracista. Essas pesquisadoras evidenciam a importância de uma discussão decolonial do antropoceno para a nossa própria sobrevivência. Abre aspas. Ao se ligar o antropoceno à colonização, chama-se a atenção para a violência em seu cerne e se clama pela consideração das filosofias indígenas e dos processos indígenas de autogovernância como necessário corretivo político justamente ou, desculpem, juntamente com a autodeterminação de outras sociedades e comunidades violentamente impactadas pela lógica supremacista branca, colonial e capitalista fundamentada nas origens do antropoceno. Fecha aspas. Davis e Todd chamam a atenção, portanto, para a transformação de caráter epistemológico e ontológico que nos permite compreender o que possibilitou a emergência do antropoceno. Para além de apenas um conceito geológico, essa palavra designaria um novo regime planetário, caracterizado pela predominância de uma forma violenta e destrutiva de relação com a alteridade humana e não humana, cuja origem remonta aos projetos imperialistas e colonialistas europeus. Assim, o que conhecemos hoje como modernidade significou a imposição e o estabelecimento de uma divisão epistemológica fundamental entre humanidade e natureza, como a professora Suzana Sisco também comentou ao longo da fala dela, sobretudo no final, em que o último termo corresponde, ou seja, natureza, em que natureza corresponde a toda a realidade cuja vida ou existência poderia ser silenciada ou suprimida em nome de uma suposta vontade divina ou de uma suposta filosofia da história ou de uma suposta identidade nacional ideal. O motor para o progresso humano assim concebido seria a acumulação de recursos extraídos de relações antes dotadas de outros sentidos. O mundo do antropocêndio é produzido, portanto, em função de uma contínua política de violência e de despossessão que vai das invasões territoriais, escravizações e genocídios do período colonial às grilagens e deslocamentos forçados quando não extermínios de populações indígenas do presente em favor de empreendimentos agropecuários e minerários. Mas essas populações existem e com elas os conhecimentos que podem nos salvar dessa função colonizadora e limitada. Descolonizar, desculpem, decolonizar o antropoceno, o que significa o mesmo que nos salvar dele, envolve, portanto, segundo David e Todd, a autogoverno para os povos indígenas, a devolução das terras que lhes foram roubadas e reparações para os descendentes de africanos e africanos capturados, mas também questiona fundamentalmente os laços e a legitimidade da própria estrutura do Estado-nação. Já se pode perceber, portanto, como o problema do antropoceno se relaciona diretamente com um tipo de arranjo social estabelecido no momento da independência brasileira e com suas diversas formas de continuidade em nosso presente. Assim como David e Todd, o historiador Jason Moore não desassocia o antropoceno das transformações ecológicas globais que herdamos do modo de vida colonialista e capitalista que emergiu no século XV. Segundo ele, abre aspas, as noções de classe, raça, gênero, sexualidade, nação e muito mais, muito, muito mais, podem ser entendidas em termos de sua relação dentro da natureza como um todo e de como essa natureza foi radicalmente refeita ao longo dos últimos cinco séculos. Tais perguntas abalam a ideia de natureza e humanidade com iniciais maiúsculas, ecologias sem humanos e relações humanas sem ecologias. Longe de ser uma mera diferença filosófica, a natureza e a humanidade que dominam as histórias do antropoceno fazem algo involuntário mas profundamente violento, pois a história da humanidade e da natureza oculta um segredo indecente da história do mundo moderno, o segredo de como o capitalismo foi construído sobre a exclusão da maioria dos humanos dessa humanidade com H maiúsculo, ou seja, os povos indígenas, africanos escravizados, quase todas as mulheres e até mesmo muitos homens de pele branca entre esses eslavos, judeus e irlandeses, por exemplo. Da perspectiva dos administradores imperiais, mercadores, proprietários de terra e conquistadores, esses humanos não eram humanos com H maiúsculo, eram vistos como parte da natureza com N maiúsculo, junto das árvores, solos e rios e tratados como tal. Fecha aspas. A naturalização de todos esses viventes produziu, de acordo com o Moore, a possibilidade de usurpação de trabalho não remunerado que permitiu a acumulação capitalista primitiva, sem a qual seria impensável a Revolução Industrial Europeia. A condição para o capitalismo fóssil, iniciado no final do século XVIII, foi, portanto, a apropriação violenta do trabalho realizado pela vegetação, por cursos de rios, por animais, de carga e de corte, pelo trabalho reprodutivo e de cuidado das mulheres e pelo trabalho escravo em postos africanos e amerídeos. apropriação de todo esse trabalho produziu impactos ecológicos de larga escala, para além do aquecimento global derivado das formas industriais de produção de mais-valia, que são apenas um desdobramento das plantations, uma vez que a lógica, ou melhor, a ecológica, que diz da forma, é a mesma, inclusive, no que diz respeito ao seu caráter racializado. São justamente essas formas de natureza barata, como diz Moore, que hoje encontram-se em processo de exaustão final, conduzindo-nos a formas mais violentas de apropriação do trabalho de humanos e não-humanos. Moore propôs, então, o termo capitaloceno, não como uma nomenclatura alternativa para o antropoceno, mas como uma forma de nomear uma ecologia mundo moldada por ondas sucessivas de conquista global e apropriações de natureza barata ao redor do mundo. O capitaloceno é um termo que chama a atenção para o capitalismo como um novo padrão de criação de ambiente, o qual teve sua origem no mundo atlântico durante o longo século XVI, como disse o próprio Moore. Isso significa que não é possível compartimentar as relações entre capital, poder e natureza, de modo que a análise de um desses elementos passa necessariamente pela compreensão dos demais. A compreensão disso é fundamental para Moore, pois, desativar uma termoelétrica a carvão desacelerará o aquecimento global por um dia, mas desativar as relações que criaram a termoelétrica a carvão pode cessá-lo definitivamente. A proposta de Moore tem muitos pontos em comum com a interpretação oferecida por Lanet Singh para o mesmo fenômeno. Para ambos, a alienação é um aspecto chave para a compreensão dos processos que nos legaram às paisagens arruinadas do presente. Segundo Singh, abre aspas, por meio da alienação, pessoas e coisas se tornam ativos móveis. Elas podem ser removidas do mundo onde vivem e transportadas por muitas distâncias para serem negociadas e trocadas por outros ativos em outros mundos de vida, em outros lugares. Fecha aspas. Essa antropóloga destaca uma outra característica da forma colonial de conhecer barra alienar que nos permite compreender a sua continuidade nos dias atuais, a escalabilidade. Essa propriedade do pensamento moderno barra colonial que também caracteriza os ideais de progresso e desenvolvimento econômico se baseia na sua capacidade de fazer os projetos se expandirem sem mudar suas premissas de enquadramento. Fecha aspas. e tem como principal protótipo a plantation colonial europeia. A esse respeito, Tissing afirma que, abre aspas, em suas plantações de cana-de-açúcar dos séculos XVI e XVII no Brasil, por exemplo, os fazendeiros portugueses se depararam com uma fórmula de expansão fluida. Eles criaram um projeto com elementos autônomos e intercambiáveis da seguinte maneira. Exterminar pessoas e plantas locais preparar a terra agora vazia e ainda não cercada e trazer mão de obra e plantas para cultivo que fossem exóticas e isoláveis. Este modelo paisagístico de escalabilidade tornou-se uma inspiração para a posterior industrialização e modernização. A alta lucratividade desse modelo de exploração econômica colonial determinou o seu prolongamento nos dias atuais. Assim como defende Moore, é portanto a subordinação de relações multiespécies múltiplas à lógica monocultora da fórmula da plantation que deve ser responsabilizada diretamente pelos desarranjos planetários que caracterizam o antropoceno. Isso nos autorizaria a propor um nome alternativo ao regime planetário o plantation no oceano. Gostaria, no entanto, de chamar a atenção para três outras abordagens que tratam mais diretamente das relações entre antropoceno, colonialismo e racismo. A primeira delas é proposta por Catherine Youssof, para quem é necessário romper com as gramáticas e imaginários produzidos pela geologia se quisermos compreender o significado do antropoceno a partir da perspectiva das populações que têm sido objeto de um continuado projeto colonial. Essa interpretação aprofunda, assim, o que foi dito acima a respeito dos fundamentos epistemológicos e ontológicos que tornaram possível o antropoceno. No entanto, ela também nos lembra de que antes das plantations já havia o ouro, a prata e o cobre, mobilizando o apetite colonial para os escravizados, por mercadorias como açúcar e por fontes de energia como carvão. Segundo Youssof, a categorização racial da alegritude compartilha seu nascimento com a mineração do novo mundo, assim como o ímpeto material para o colonialismo em primeira instância. trata-se, portanto, de uma gramática geológica em que a matéria, corpórea e mineralógica, é dividida entre ativa e inerte, possibilitando, assim, o capitalismo e o colonialismo enquanto desumanização, exploração do desumano por meio de sua apropriação. Manter essa mesma linguagem geológica para a definição do que é ontropoceno seria, portanto, silenciar o fato de que ele se produziu a partir do sacrifício da população escravizada, cujos corpos foram usados para absorver os impactos sísmicos da estação e da transformação de paisagens às quais foram lançados. Isso significa que a linguagem geologizada do antropoceno é incapaz de distinguir as inúmeras histórias de injustiças racializadas em que os corpos negros e ameríndios foram deslocados e desumanizados como mais um tipo de commodity. Foram esses corpos objetificados que sofreram e continuam sofrendo os impactos mais imediatos dos desabamentos, arragamentos, envenenamentos, doenças e privações em nome do acúmulo de mercadorias por outros humanos. Das plantations e das lavras produzidas pelas invasões coloniais no passado aos empreendimentos petrolíferos e agropecuários do presente com seus impactos socioambientais é sempre sobre os corpos racializados que os impactos ambientais produtores do antropoceno recaem de maneira mais imediata. São esses bilhões de antropocenos cotidianos sofridos pelas populações afrogeaspóricas e ameríndias que precisariam ser contados, algo que, obviamente, não pode ser percebido por um instrumental cognitivo forjado para promover justamente a exploração material daquilo que é classificado como inumano. Com foco no mundo caribenho, Youssef procura não, então, evidenciar a partir da poética afrodiaspórica uma gramática mais adequada para que as histórias de espoliação e sobrevivência que compõem o antropoceno possam desbloquear futuros mais justos. Uma outra interpretação importante sobre as relações entre colonialismo e desastres planetários do presente é aquela apresentada pelo intelectual martiricano Malcolm Ferdinand. A fim de demonstrar as continuidades entre passado colonial e racismo ambiental e as catástrofes planetárias do presente, o estudioso nos apresenta uma ecologia decolonial a partir da experiência caribenha, isto é, aquela que foi primeiramente marcada pelo colonialismo atlântico. Desculpa, pessoal, aquela pausa aqui só para tomar a água. Para isso, Ferdinand lança a mão por um lado da imagem do navio negreiro enquanto forma arquetípica do habitar colonial, isto é, da maneira violenta de habitar a terra que recusa a possibilidade de um mundo com o outro não europeu. O habitar colonial tem como princípios a subordinação geográfica dos territórios usurpados ao habitar metropolitano, a exploração desses novos territórios que passam a ter fins extrativos. E, por fim, mais um último princípio, o altericídio, isto é, a recusa da possibilidade de habitar a terra na presença de um outro, de uma pessoa que seja diferente de um eu por sua aparência, seu pertencimento ou suas crenças. Seus fundamentos são a apropriação de terras, os massacres e a escravidão. Suas formas são a propriedade privada, a plantation e a escravidão. Nos porões dos navios que trouxeram 12,5 milhões de pessoas escravizadas na América, desculpem, 12,5 milhões de pessoas escravizadas na África, essas pessoas foram tomadas como apenas mais uma forma de recurso energético, como demonstra fartamente a documentação sobre o escravismo atlântico apresentada por Ferdinand. Esses porões servem como metáforas precisas, portanto, para todas as demais situações em que as populações proletarizadas e racializadas do planeta continuam sendo sacrificadas para alimentar o apetite insaciável do mundo moderno por energia. Segundo Ferdinand, centrais, abre aspas, centrais na experiência histórica desses transportados e de seus descendentes, nas memórias e no imaginário das sociedades escravagistas, esses espaços do porão e do convés inferior representam também um dispositivo político fundador do mundo moderno. A política do porão é aquela que nega o mundo a pessoas racializadas e impondo em seu lugar uma relação que as aliena de suas relações de pertencimento e cuidado para com seus territórios. uma outra imagem correspondente que acompanha o livro de Ferdinand é a dos furacões atlânticos que arrasam as ilhas caribenhas com cada vez mais frequência. As pessoas que no passado e no presente são jogadas nos forões do mundo colonial são também as que são sacrificadas sob o pretexto de uma tempestade iminente provocada pelos próprios colonialistas. É a partir dessas imagens e experiências que Ferdinand propõe que pensemos no termo negroceno como a outra face do planteito noceno. Essas tempestades também constituem uma política a política do ciclone colonial cujos desastres também têm produzido novas oportunidades de lucro para os senhores do passado e seus herdeiros no presente. O capitalismo de crise e as formas precárias de trabalho porém impostas são também heranças coloniais produtos e produtores das catástrofes planetárias com as quais agora somos todas e todos obrigados a lidar. Amitavigosh chega a conclusões muito semelhantes às de Ferdinand por meio da análise em outros lugares do planeta daquilo que ele chama de impulso onicida do processo de colonização. Onicida então como onívoro como oniciente ou seja um extermínio para além do genocídio porque ele busca não só o corpo das pessoas mas de ambientes de ecologias de humanos e não humanos que compõem essa paisagem. Conforme nos lembra o colonialismo iniciado com a corrida por especiarias inaugurou muito cedo uma forma de terraformação que também expressa um conflito biopolítico levado a cabo por meio de guerras de extermínio. Esse imaginário de transformação completa de espaços é algo que para Goche conecta o passado colonial e o presente do antropoceno. Abre aspas. narrativas de terraformação baseiam-se fortemente na retórica e no imaginário do império visualizando o espaço como uma fronteira a ser conquistada e colonizada. As raízes profundas do conceito na experiência da colonização de povoamento pode explicar porque ele tem um apelo tão grande no mundo de língua inglesa não apenas entre os fãs de ficção científica mas também entre milionários da tecnologia empreendedores engenheiros e por assim e assim por diante. Isso sugere um desejo quase pungente de repetir uma experiência ancestral de colonizar e subjugar não apenas outros humanos mas também ambientes planetários. aqui o Washington está ligando esse processo de colonização aos empreendimentos de por exemplo Elon Musk Jeff Bezos a gente estava conversando um pouco mais cedo quando estava vindo para cá para essa mesa a Suzana o Tony e o Globo sobre esse imaginário das invasões alienígenas ou seja alienígenas que vão colonizar os planetas transformando aquele ambiente em uma outra forma de habitação própria adaptada para esses seres mas que na verdade como a gente discutiu é uma grande projeção daquilo que a gente tem feito desde o início do processo colonial aqui no nosso mundo mesmo. Então o projeto de redesenhar as terras conquistadas a imagem de modelos europeus as novas europas do colonialismo de povamento como por exemplo lá na Santa Catarina a gente viu e em outros lugares do Brasil a partir da exposição da professora Suzana ou então na forma de plantations conforme também escreveram Singe e Ferdinand produziram junto com as transformações climáticas uma verdadeira guerra de extermínio. Essas guerras coloniais têm no entanto um caráter silencioso pois não são declaradas e nem mesmo lutadas diretamente pelos colonizadores. Populações inteiras foram dizimadas junto com exrupções biológicas e ecológicas massivas não poupando mulheres e crianças sem que nem mesmo tenha sido necessário uma declaração formal de guerra. Como não foram declaradas essas mesmas guerras biopolíticas também nunca cessaram para os povos destinados ao sacrifício em nome do modo de vida moderno. De acordo com Walsh abre aspas os povos indígenas enfrentaram um estado de guerra permanente que envolveu muitos tipos de seres e entidades não humanas patógenos rios florestas plantas e animais todos participaram da luta. Fecha aspas. É por isso que Walsh chama a terraformação ou habitar colonial de onicídio ao invés de genocídio pois não bastou para os colonizadores o extermínio de populações. Era necessário destruir tudo aquilo que nos espaços conquistados expressasse terraformações não compatíveis com a perspectiva do colonizador branco. Esse tipo de perspectiva segue inalterada nas estratégias recentes de deixar os mais vulneráveis perecerem durante a pandemia de covid-19 por exemplo expressando a mesma concepção supremacista branca e ecofascista de que para as raças mais fortes ou escolhidas por Deus isso não passaria de uma gripezinha. Para esses grupos catástrofes climáticas ou biológicas não passariam portanto de correções maltozianas. Eu passo então agora para a última sessão já me encaminho para a finalização dessa minha apresentação uma sessão que eu intitulo o antropoceno na temporalidade colonialista da construção do Brasil onde eu vou voltar aqui para o problema da independência que foi prometido lá no começo. Ainda segundo Amitabh Goch abre aspas no Brasil de hoje nós podemos perceber com toda certeza como a terraformação colonial está no coração da crise planetária. A população originária habitante no interior que hoje constitui o Brasil é estimada em aproximadamente 11 milhões de pessoas à época das primeiras invasões europeias. Esse número foi reduzido a 70 mil em meados do século XX fazendo do país uma liderança em termos de guerra e extermínio. Essas populações se recompuseram expressivamente entre as décadas de 1970 e os dias atuais conforme por exemplo os dados apresentados pelo Instituto Socioambiental por causa do poder de resistência desses povos de seu fortalecimento por meio da Constituição de um movimento indígena nacional e pelo reconhecimento de uma série de direitos transformados em políticas públicas. Se até recentemente essas políticas ainda não tinham atingido a sua maturidade agora elas são novamente atacadas pela decantação e sedimentação de um ethos colonialista que não se via no país desde a redemocratização. A independência do país foi uma saída estratégica para a manutenção de privilégios escravistas. Aqui eu penso por exemplo em obras clássicas da historiografia brasileira. Estou pensando aqui no trabalho do professor Ilmar Roloff de Matos o trabalho clássico dele. Talvez por seu conservadorismo até mesmo um autor como Gilberto Freire nos ajude a perceber como a independência nada significou em termos de superação de um habitar colonial pois o próprio Freire foi um dos muitos agentes da atualização de nosso colonialismo em suas feições mais modernas. Freire viu na formação nacional uma evidente continuidade em relação às plantations do início da colonização chamando a atenção exatamente para suas formas de habitar um mundo moldado à sombra da Casa Grande e da Senzala e dos Sobrados e dos Mocantos. Freire via no livro de 1936 que recebeu como título este último par conceitual ou seja Sobrados e Mocantos uma possível democratização das relações raciais do Brasil por meio de uma suposta mobilidade social depois da independência vivida pela população que ele chamava de mulata. Seu sonho conservador não resiste no entanto ao aprofundamento do poço econômico entre os viviendas da Barra e os bolsos do Alemão que estamos presenciando no presente. Isso mostra que o nosso Estado independente se tornou apenas mais uma forma complexa de navio negreiro em meio à tempestade planetária como nota Ferdinand. Abre aspas. No Negroceno a diferença entre a Casa Grande e a Senzala se repete. De um lado as habitações dos castelos dos palácios dos edifícios dos complexos das fábricas construídas de forma sólida. De outro lado os casebres dos guetos dos conjuntos habitacionais das favelas de Nairobi e do Rio de Janeiro passando por Soweto e Nova Delhi mas também os casebres dos estábulos das fazendas industriais e da pecuária em Baias. Considerados fora do solo os negros não habitam. A economia capitalista encontra sua tradução geográfica na profissão diária material e energética dos negros da terra inteira indo das suas senzalas até as casas grandes e seus senhores fechaças. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro chamou a atenção para a continuidade colonial em uma palestra intitulada Brasil País do Futuro Pretérito. Como nos lembrou é na resistência com X um conceito que ele usa para pensar como que resistências físicas também compõem existências diferenciadas e resistências portanto de Marias Marrins Marieles Marês como o canto samba campeão da mangueira bem como dos povos ameríndios que subsistem por meio de diferentes estratégias que poderemos figurar qualquer futuro possível contra aquilo que ele chama de tsunami colonial. O mesmo foi notado pela também antropóloga Artyon Capiperib em um artigo intitulado de maneira igualmente sugestiva o eterno Brasil colônia. Antes disso o mestre quilombola Antônio bispo dos santos já nos chamava atenção para o confronto dessas temporalidades a colonial e as contra coloniais. Em sua brilhante entrada naquilo que denomina uma guerra de denominações também era uma parte importante como vimos da guerra de sermínio colonial bispo revê a história colonial do Brasil como continuidade e não como ruptura revolucionária a partir de 1822. De Palmares as lutas por território no presente passando por canudos e outras demonstrações oricidas dos colonizadores bispo mostra que o que está em jogo é a imposição da forma plantation sobre aquilo que chama de a biointeração festiva de povos que constituem laços reais com seus lugares mas esses povos continuam resistindo e contando as suas histórias e as de seus parentes humanos e não humanos essa capacidade de contar histórias que não cabem no imaginário colonialista e em suas correspondentes epistemologias e ontologias diferenciam profundamente os povos colonizados e os colonizadores as histórias contadas pelos povos que sofrem o processo de colonização dizem respeito a uma capacidade de notar como diria no Icing o significado expressivo de seres viventes e não viventes que compõem os seus oikoi isto é seus habitares ou ecologias como também nos lembram o Malcom Virginam e Habitat de Goche assim como nos ensina Newton Tenac essas são histórias necessárias para adiarmos os fins de mundos que ainda não foram antecipados pelo onicídio colonial que a independência brasileira pretendeu sustentar é a nossa capacidade de nos abrirmos a essas palavras não aquelas que gravamos em nossas pedras de papel como diria David Kopenawa mas as que estão disponíveis como heranças de modos bem-sucedidos de habitar o mundo de bens viventes é isso que nos impedirá de provocar a queda do céu que até agora nos protege e alimenta a terra que nos nutre desse modo contar histórias para além da narrativa épica dos estados nacionais ou do progresso científico e tecnológico também é importante isso se deve ao fato de que o racismo ambiental também se expressa no humanismo que aproximou colonizadores e desculpe isso também se expressa no humanismo que aproximou colonizados e não humanos dentro de um mesmo domínio ontológico natural acreditando assim poder silenciar as relações significativas de uma dupla que conecta a ambos em suas ecologias não-onicidas contra essa epistemologia embrutecedora como diria Goss erguem-se no entanto as vozes dos povos que lutam por outras formas de estar no mundo para além do habitar colonial que as nega aquilo que liga o movimento Black Lives Matter os protestos de Standing Rock as lutas brasileiras e latino-americanas por terra e território como o MST a terra dos povos os movimentos indígenas por debarcações de terra o MTST e tantos outros é muito mais forte do que aquilo que os nega e procura silenciá-los assim não é a questão econômica que deveria estar no centro do debate sobre a independência mas o imaginário colonialista que sustenta o capitalismo no qual se assentou o Estado-nação essa é uma contribuição para a historiografia que recebemos tanto das histórias dos povos que não sucumbiram ao colonialismo quanto de cientistas que atestam que atestam a impossibilidade desse modo de vida onde siga para adiar o fim do mundo é preciso portanto colocar um fim na predominância geopolítica colonialista do Ocidente atualizada nas formas nacionais que herdamos da burguesia liberal do século XIX então é isso agradeço pela atenção e as suas desculpas por ter expulsado todo mundo também desse auditório abraço que pena deixa eu sacar lá sim a audiência do Ocidente está aí firme minha gente acho que eu falei um pouco perto demais Walter obrigado pela exposição eu acho que sem sombra de dúvida essas chaves de leitura são fundamentais especialmente acho que para nós também aqui no campus para a gente ter essa abordagem histórica dos processos de construção daquilo que a gente chama de país que a gente chama de nação de território de um modo geral eu não sei eu fui anotando vários fiz vários apontamentos um pouco soltos assim mas só para são ideias livres depois eu formou uma questão aqui para a gente conversar mas ouvindo escutando a Suzana eu fui anotando várias frases soltas assim fez também algumas perguntas bastante importantes assim eu acho que um aprendizado importante que a gente pode extrair também é que mais do que respostas as perguntas ou perguntas bem feitas ou perguntas em aberto é um item importante talvez para a gente sair dessa chave colonial colonialista então acho que um dos artifícios e dos dispositivos que a gente pode utilizar é fazer novas perguntas e acho que escutando a Suzana isso me ficou claro assim pelas várias perguntas que você foi colocando então algumas que você fez logo no início a bandeira do Brasil nos define o que propriamente nos define como nação o que é o Brasil o que é um brasileiro padrão e você também foi assim para a minha cabeça uma espécie de cartografia de atributos que a gente pode definir o que seria um processo colonialista então fui pensando em palavras como invisibilidade e aí conectando com a fala do Walter também essa invisibilização de modos de existência de cosmovisões a ideia de que um território nunca é vazio também isso é interessante o movimento permanente também na sua fala Suzana esse movimento da desconstrução e também do Walter acho que isso é um ponto de contato então esse binômio construção desconstrução como uma espécie de categoria ou de fio metodológico para a gente olhar para a história eu acho que a gente pode citar eu não queria muito aqui ficar mas a gente pode citar vários pensadores e pensadoras das histórias das ideias etc que foram constantemente trabalhando com esse par de construção e de desconstrução também a ideia de acumulação como o processo de colonial é marcado para essa ideia de uma expansão de um imperialismo de uma população e como o Walter bem lembrou como a gente projeta essas qualidades também nas nossas visões de futuro quando a gente vê nas mídias as ideias do Jeff Bezos como a colonização de Marte etc como uma espécie de alternativa escapista para o nosso modelo de ocupação aqui mas a gente segue fazendo o mesmo então acho que tem uma ideia também que a Suzana deixa mais ao final que é uma outra pergunta o futuro repete o passado acho que isso também é uma coisa que a gente pode voltar e conversar um pouco sobre isso a ideia de colonizações programadas também esse termo é um termo que eu acho que é bastante interessante e do Walter conectando com esses temas eu acho que é muito interessante a gente buscar construir uma visão decolonial do antropoceno e reivindicar uma legitimidade em construir uma visão das ciências sociais e das humanidades em relação ao antropoceno eu em geral quando vou falar do antropoceno acabo enfatizando esse período da grande extremação que é um período menos controverso mas acho sempre importante acentuar embora isso de certo modo não nos alivia nem um pouco o grau de urgência que a gente tem de constatação da crise climática mas acho super importante a gente recorrer a essa história e marcar claramente e aí para o Walter acho que a gente pode também a Suzana mas aí me veio uma questão que eu acho que valeria a pena explorar que é como a gente definiria como você ou como o Walter pensa mas depois acho que a Suzana também pode comentar essa se a gente for recorrer a essa visão decolonial do antropoceno como ficaria o par modernidade e antropoceno faz sentido falar em modernidade como que a gente diferenciaria essa categoria de pensamento modernidade que define o modo de ocupação e que define as nossas espacialidades e temporalidades a partir do século XVII em contraposição a essa categoria mais contemporânea do antropoceno faz sentido definir o antropoceno sobretudo a partir de a gente recorrer esse olhar do antropoceno desde o século XVII já que nós temos uma história consolidada de desenvolvimento do conceito de modernidade ou seja a modernidade não daria conta dessa crítica então assim o que você vê de certo modo que a discussão do antropoceno traz para as discussões já tradicionais de modernidade acho que isso pode ser um ponto não sei se a Suzana também se sente à vontade de comentar isso aí depois eu volto também com outras questões Walter pode começar então Alô Obrigado funcionando sim Obrigado Tom por essa generosa leitura que você fez das nossas falas eu fiquei muito feliz de ouvir os seus comentários enfim acabou ajudando a recompor os pontos significativos aqui para pensar para repensar e a respeito da sua questão a minha entrada na discussão sobre o antropoceno ela assim antes de fazer o doutorado eu já me interessava por esses processos de modernização no país a partir de reconfigurações da existência comunitária nacional por meio de práticas materiais ou seja como eu estava interessado no patrimônio edificado essa era uma forma então de recompor os mundos legados talvez pela primeira república a partir de uma certa noção de modernidade que passava pela reconfiguração espacial então esse é um termo que sempre me interessou bastante e eu mudei bastante essa perspectiva a respeito da modernidade quando eu passei a ter um contato ainda estou tentando incorporar essa discussão mas quando eu passei eu tenho contato com a obra do Bruno Latour que diz que nós jamais fomos modernos ou seja ele está dizendo que a modernidade não tem nada de especial em relação a outras formas de compor o mundo mas é uma forma dentre outras a princípio essa leitura do Bruno Latour que era uma espécie de antropologia simétrica dos modernos encarar os modernos como mais uma forma de tribo dentre outras que compõem seus mundos a partir da recomposição dos mundos materiais a princípio isso tinha um caráter bastante inovador e produzia uma crítica bastante consistente e ao mesmo tempo atualizada da pós-modernidade e de outras críticas da modernidade pensando por exemplo na escola de Frank ou nessas filosofias da diferença da década de 70 mas o próprio Bruno Latour que infelizmente faleceu nos últimos dias ele foi deixando de lado essa concepção de uma modernidade digamos um pouco mais neutra de uma ontologia mais plana para fazer análise desse mundo para perceber justamente algo que a meu ver vai ganhando mais forma nessa discussão decolonial que é perceber que existem uma pluralidade de formas de compor mundos pré-existentes a isso que a gente chama de uma ontologia ou cosmologia moderna e uma forma como a gente está vendo aqui onicida de compor esses mundos então um pouco a gente fez essa discussão ontem na mesa pensando a diferença entre a ciência moderna e o xamanismo por exemplo a partir da fala do professor Danilo então essas coisas elas não são digamos assim tão correspondentes tão correlacionáveis porque de um lado você tem uma forma de compor o mundo que aponta para a distribuição desse mundo e de outro lado você tem formas de compor o mundo que diversificam esse mundo que pluralizam a sua diversidade em termos de possibilidade de abranger novos viventes então assim pensar a modernidade a crítica modernidade ela é bem antiga mas dentro da construção do tropoceno acho que vai ganhando mais clareza fica mais evidente que esse modo específico de compor o mundo que a gente chama de modernidade também tem conduzido à exaustão das possibilidades de nós de outros viventes de continuarmos habitando esse mundo então a modernidade dentro de uma perspectiva digamos decolonial ela ganha esse aspecto de algo a ser combatido pela sua característica de destruição de mundo e não de composição de mundo como talvez acreditasse o ator nas suas primeiras colocações a respeito desse tema então acho que responderia por aí mas é uma discussão enorme pensar a modernidade nas ciências sociais na filosofia é algo que sempre a gente vai deixar escapar alguma coisa não sei se eu não dou conta de fechar isso mas é um insight para a gente talvez pensar como que isso é mudado a partir das discussões sobre o tropoceno sobretudo aquelas que consideram o problema da colonialidade e eu vou passar para a Suzano mas na verdade eu falei modernidade mas acho que sim acho que o ponto aqui é onde está a especificidade onde se encontra a crítica à modernidade e o tropoceno propriamente porque a crítica à modernidade tem como ponto fundamental a falta de tolerância à alteridade então esse ponto já definir a modernidade como uma forma de se relacionar com o mundo de compor mundos a partir da expropriação da invisibilização do outro isso já existe mas a gente segue atualizando permanentemente o que seria a modernidade então vou passar para a Suzano para falar um pouco mais o que é a sua visão o que o antropoceno tem de específico para atualizar essa crítica que já é antiga à modernidade Obrigada Tom eu acho que a sua a sua leitura da minha fala também me mostrou que a gente ainda não pensa muito não reflete muito no nosso lugar nesse país no que é ser essa nação e realmente é isso a gente naturaliza muito naturaliza esse processo de formação do Brasil e aí eu fico pensando quando você me perguntou o futuro repete o passado o que é essa invisibilização será que hoje nós modernos podemos fazer alguma outra análise eu acho que porque nós continuamos criando modelos e quem não se encaixa não se adequa àqueles modelos é o que está errado e que precisa se padronizar e esse padrão é algo que provoca as maiores catástrofes sociais culturais ambientais a Índia Gandhi uma vez falou que talvez o maior agente poluidor do mundo seja a pobreza não o pobre a pobreza porque nós temos que parar para pensar que não necessariamente todo mundo precisa ou quer ou pode ou é sustentável viver numa grande cidade e por que é que quem não faz isso é o atrasado é o antigo é o superado então eu acho que a gente essa questão dos modelos modelo de pessoa modelo de sociedade modelo de agricultura modelo de exportação de exploração desculpa e essa necessidade de adequação que a gente ainda segue é que faz com que esse colonialismo perdure porque a gente está seguindo o mesmo modelo a gente está usando modelos que já foram tentados antes então quando eu penso nesses imigrantes de origem europeia que vieram para o Brasil em determinados momentos numa colonização que eu chamo de programada muitos dos filhos netos bisnetos desses primeiros europeus continuam migrando reocupando terras se você pensar que hoje existem grupos de gaúchos no Mato Grosso do Sul no Mato Grosso em Rondônia em regiões da Amazônia eles são novos migrantes os novos bandeirantes talvez e a gente repete esses modelos e é um pouco de na minha leitura falta de olhar o outro de reconhecer outros modelos como tão possíveis ou até mais possíveis do que os que a gente tem seguido eu acho que esse é o X da questão é poder olhar para grupos indígenas e não perguntar por que eles querem tanta terra se eles não produzem agricultura e monocultura em larga escala porque a lógica de ocupação do território deles é diferente não tem que ser vista como menor ou pior e essa autocrítica da modernidade que a gente poderia e deveria fazer para ser mais sustentável para ter mais longevidade planetária é muito preocupante o que nós continuamos fazendo então não que a gente repita o passado mas a gente não consegue se autoanalisar realmente não sei se eu te respondi mas mais ou menos isso que eu entendo sim não acho que e também a gente está construindo compondo mundos para fazer mais uma homenagem ao lado do grupo fique à vontade vou passar para você peraí obrigado Tom parabéns Tom parabéns Walter Suzana pela minha exposição eu vou fazer uma pergunta para a Suzana tá bom fez uma belíssima palestra sobre a relação do humano da natureza na construção outro tipo de construção na nação brasileira se não foi isso que você falou essa tentativa de construção a partir de ideais muito realistas preconceitosos violentos essas relações e tentativas que você nos mostrou na sua palestra focaram atuaram ou pensaram muito mais vou chamar de elemento terra não sei se você gosta desse termo incluindo a mata aí você mostrou a bandeira a bandeira está aqui também e eu não sei se isso é verdade mas na escola eu aprendi pode ser que existe nada a ver seja muito realista na escola eu aprendi que o verde é a mata o amarelo é o ouro as riquezas naturais e o azul o azul é o céu pode até ser que não seja isso mas a minha geração pensou assim a bandeira a bandeira que representa a terra a mata o sol mas não representa a água o próprio azul não representa a água e a água é um elemento importantíssimo do nosso país ele talvez diferencie um pouco outras regiões continentais que não tem a mudança de água como a nossa e é engraçado que não se pensa tanto a água para construir identidade mas eu sei que a gente conversou no café antes e eu perguntei se está pesquisando eu estou pesquisando as águas a história ambiental das águas e dos rios eu queria que você falasse um pouco mais de como a água ou as águas especialmente os rios que você tem pesquisando participaram dessa história dessas histórias das construções e imposições e deformações da dignidade nacional existe algum princípio ao processo ou dispositivo semelhante ou marcante ou central como a colonização programada precisamos ter um dispositivo no sentido do Foucault eu não sei como se define colonização programada se é dispositivo princípio eu queria que ele falasse um pouco disso existe uma série histórica semelhante para pensar água você está pensando que é a série histórica da terra tem alguma série histórica semelhante para pensar água na construção da dignidade nacional eu uso o termo série histórica no sentido do Gisler duas referências dispositivo série histórica que quebram um pouco o pensamento modernista da história das ciências sociais que a gente devia eu sou muito modernista a gente devia pensar mais além do 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 latro que você citou a gente se acha muito diferente e especial a gente tem que quebrar um pouco essa rotância e esse latro esses termos como dispositivo do Gnadeus do Foucault e série histórica do Gisler nos ajuda então a pergunta mas para a Suzana, parabéns e obrigado pela sua feliz exposição. Só uma última coisa, Tom. Muita coisa que você contou é a história que eu aprendi na escola, mas de um outro jeito, completamente diferente. Isso tem a ver com a composição dos mundos. Só um interessante que o grupo falou, porque os fatos, entre aspas, bem entre aspas, podem até ser os mesmos, mas a maneira como a gente nos compõe define uma história. Então, isso é importante. Sim, você aprendeu isso na escola porque a gente elegeu algumas coisas para aparecer no livro didático, alguns personagens, alguns fatos, e aí você invisibiliza muitos outros. Com relação à nossa bandeira, na verdade, ela é uma grande ressignificação, porque a base dela é a bandeira imperial. Então, o verde, o amarelo do Habsburgo, o azul do céu com as estrelas representando o céu do Rio de Janeiro na madrugada de 15 de novembro. O José Murilo de Carvalho, no livro A Formação das Almas, faz uma análise desses elementos, inclusive desses símbolos, do nosso hino, dos nossos heróis, como Tiradentes, que são algumas eleições. E a água não aparece porque a água não é palpável na minha leitura. A terra é algo palpável. E o Brasil tem um certo fetiche com propriedade privada. E a água, claro, tem pessoas que já perceberam isso, grandes empresas que já perceberam isso. A gente paga contas de água altíssimas, mas a gente ainda não consegue ver ela como algo concreto. Então, eu acho que... E ela está dada, está muito fácil. O rio está ali, o mar está ali, e a gente não percebe ela se esvaindo. Então, eu iniciei pesquisas sobre rios já tem um tempo. Eu comecei pesquisando o Rio Uruguai, lá no sul do Brasil, e a relação das populações com o rio. Em épocas de cheia, em épocas de seca. Depois, eu estudei um pouco o Rio Paraíba do Sul, especialmente no norte fluminense. E, de novo, o rio é perseguido ou quando ele está inundando a cidade e invadindo o espaço humano, ou quando ele não está cumprindo o seu papel, o que é o de fornecer água em uma época de seca. Então, a gente meio que personaliza o rio e atribui a ele, no decorrer da história, uma ação de ou agressão à sociedade ou de não cumprir o seu papel. E não questionamos o fato de que a gente constrói cidades até em cima das suas margens e ele só vai alagar o que está na sua área de amortecimento. Ou que a gente constrói barreiras, muitas barragens no decorrer dos rios e isso muda o seu ciclo natural, isso pode provocar escassez em muitas regiões. O Rio Paraíba do Sul é um exemplo. O que chega na Foz dele, lá na cidade, São Nó da Barra, é muito menos do que, em tese, deveria, porque ele é desviado para a agricultura. Boa parte dele é desviada também para o Rio Guandu, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, ele chega lá com uma vazão muito diminuída e aí provoca assoreamento, muda todo o curso do rio. Então, a gente não costuma perceber a água, na minha leitura, porque ela não é poupável, porque você não consegue demarcar, você não consegue dizer isso para a minha propriedade privada. E é um equívoco. É um equívoco porque os momentos de escassez, como a gente viveu recentemente, de crise hídrica, muita gente criando estratégias para tomar banho, comer menos água, isso pode se tornar, isso tende a se tornar, a regra e não a exceção. E isso é preocupante, porque nós só começamos a procurar soluções ou paliativos quando a gente está em uma emergência. De novo, nós não planejamos, nós só apagamos incêndio, a gente não tenta evitar o incêndio, a gente apaga ele quando ele surgir. E ela não faz parte da nossa construção de nacionalidade, exceto quando a gente quer enaltecer, por exemplo, o fato de que o Rio Amazonas é nosso, o maior rio do mundo. Mas uma série de outros, dezenas, centenas, milhares de outros cursos de água é que abastecem cidades como Porto Alegre, Florianópolis, que é uma ilha, mas que precisa de água doce, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, da Horizonte, eu só estou citando capitais aqui, ou o Rio São Francisco, que é tão importante também, mas é tão importante por quê. E outros rios que a gente não menciona. De novo, eu acho que nós precisamos conhecer mais o nosso território e o que são as nossas potencialidades, entre aspas. Ok, a terra já foi mapeada, identificada como potencialidade, como um possível recurso, a floresta como um possível recurso, a madeira, os minerais, o nosso subsolo, como recursos, mas as águas também precisam ser mapeadas como recursos, não só água doce, mas também o que a gente tem feito com a água salgada, com o mar. Então, eu acho que é desconhecimento, desconhecimento da nossa história como sociedade humana, da nossa história como país, e o quanto é importante. Água, Rio, não é só divisa, não é só linha de divisa entre estados ou entre cidades. Durante muito tempo, rios foram caminhos, foram estradas, e a gente transformou eles hoje em divisas. Poucos rios são, efetivamente, vias de transporte aquaviário. Então, a gente meio que tem ignorado, esperado o incêndio chegar para tentar apagar. Não sei se a gente vai conseguir. outra questão que é dessa, quando você fala da série, e se existem, como eu mapeei obras e trabalhos e estudos sobre a questão da terra, sobre os rios, existem alguns. Eu conheço um trabalho, um livro que eu gosto muito, já tem alguns anos, talvez mais de 25 anos, que é Os Historiadores e os Rios, do Vitor Leonard, que fala sobre rios amazônicos e como a história da Amazônia, do estado da Amazônia, mas da Amazônia no geral, pode ser mapeada através dos rios. Ele cita a antiga cidade de Airão, que tem ruínas incríveis, engolidas pela floresta amazônica, e como algumas localidades têm nomes indígenas de grupos que não estão mais lá, que já foram expulsos pela colonização programada, que, na verdade, é um termo que eu uso, que eu cunho, mas não sei se eu cunhei, mas não conheço outra referência, de uma colonização programada porque não existe... se fala em colonização. Mas como assim? Por que não colonização programada ou recolonização? Já é uma área colonizada ou ocupada. Além disso, trabalhos mais recentes têm estudado rios. Recentemente, eu li uma tese de doutorado do Bruno Capilé, que fez uma tese na UFMJ sobre orientação da professora Elisa e Cedrez, sobre os rios que abastecem a cidade do Rio de Janeiro no final do século XVIII e no decorrer do século XIX. O Rio de Janeiro, já como capital, do império, tinha problema de escassez de água no século XIX e proibição de desmatamento nas margens do Rio da Caioca, que era o principal abastecedor de água nessa cidade, no começo ainda do século XIX, primeira metade do século XIX, porque já se associava desmatamento nas margens ou nas nascentes com escassez de água para abastecimento urbano. Então, existem já trabalhos, mas ainda são muito pulverizados. Talvez precise um mapeamento mesmo, tentar localizar esses trabalhos. O professor Wesley Keckley da Universidade Federal do Pará organizou um livro com um colega no ano passado também sobre rios amazônicos e história. Então, já recentemente tem trabalhos mais sólidos sobre isso e sobre muitas regiões. O Rio Uruguai já foi estudado, mas a gente ainda tem um novo percurso para conhecer, para apagar incêndios. O professor, me desculpe, a questão não foi dirigida propriamente para mim, mas eu gostaria de fazer os comentários, porque, enfim, a gente passou na vinda de Alpenas para cá pelo Rio Sapucari, e a gente viu ele tomado por algas, uma coisa que eu nunca tinha visto, que é uma, como a gente estava comentando, um processo diretamente relacionado com o excesso de fertilizantes, com o fluxo de fósforo no rio, então ele alimenta algas, ele acidifica esse curso de rio e diminui a quantidade de peixes, que provoca impactos, ou seja, impactos não esperados, provocados, consequências de um modo de colonização do território. A gente teve a oportunidade de estudar, entre 2019 e 2020, o processo de tombamento da Ponte das Amoras, que é uma ponte de mais ou menos um quilômetro que liga as cidades de Alpenas e Campo Gerais, por sobre o Rio Sapucari, que foi represado para a construção da represa de Furnas, para um projeto desenvolvimentista nacional, com a natureza tomada desse projeto. Mas a gente foi fazer a análise do processo, não tentando entender a importância histórica, mas pensar no tipo de experiência do tempo que emergia do processo de tombamento. E a gente viu uma pluralidade de pluralidade de sentidos emergindo dessa prática. Então, no primeiro nível de memória, esse mais recente, das pessoas que vivem aqui na região, há uma certa sensação de distanciamento em relação a uma represa que foi totalmente privatizada. Então, o uso dessas águas, elas são restritas, elas são cerceadas, cercadas, há uma regulação do que pode ser feito ou não. e, numa época em que estava muito depressionado o nível da represa de furnas em função da produção energética, isso meio que desconectou ainda mais a população local desse espelho d'água, dessa paisagem. Se a gente vai a um nível, submerge um pouquinho mais nessa memória, entra em mais um nível, a gente tem uma geração de pessoas que têm uma outra relação com a represa, que se lembra de momentos de prazer, de constituição das suas próprias subjetividades. O que é nascer em ofendas? O que é nascer em campos gerais? É se remeter à represa de furnas, muitas vezes. Agora, se a gente nada um pouquinho, mergulha um pouquinho mais nessa memória, você tem a experiência das pessoas que plantavam arroz nas vargens, arroz, alho, que tinham propriedades rurais nesses espaços, que também colonizaram em alguma medida a região, mas que tinham uma outra relação com a paisagem para a qual o rio era uma entidade dotada de uma certa intencionalidade. Então, quando pessoas foram perguntadas sobre o que acharam do represamento, pessoas que ainda estavam vivas, em 2010, no trabalho do professor Marcos Lobato, ele traz essas memórias, elas achavam um absurdo você represar um rio que iria ficar bravo com isso, iria empurcalhar a região, iria trazer dejetos, etc., etc., demonstrando, então, por fim, uma relação com as águas que tem o que eu chamo de heranças cosmológicas de outros povos, de outros mundos, ou seja, heranças de uma forma muito ameríndia que se relacionaram com esses cursos d'água. Parece muito a ideia lá do Aito Penac quando ele se refere ao Vatu, o atual Rio Doce, como sendo o seu avô. Então, isso estava muito presente aqui também. Então, parece que também olhar para as águas é uma forma de pensar em relações mais fluidas, não cerceadas. Por exemplo, a gente estava falando sobre esses projetos de retificação dos rios e como que isso não segura a força e a agência desses corpos hídricos. Pensar, então, como que a água é um elemento importante para a gente também repensar a própria modernidade. Ou seja, a água é um elemento que comunica existências. Nosso corpo tem aproximadamente 70% de água comunicando uma série de viventes, um holobionte que compõe o que a gente chama de individualidade. Então, a água talvez seja essa dissolução que ela promove em certezas dadas, em recortes, em cerceamentos, também pode ser uma importante metáfora para a gente repensar o que constitui os mundos nos quais a gente habita. Essa água habita o nosso corpo, nos transforma, nos coloca em contato com outros seres que também são compostos de água. Ela atravessa tudo. É um ente que comunica as existências por excelência. Então, eu acho que olhar com cuidado para essa realidade, para esses aquitantes, vamos pegar esse termo, é uma forma também de desfazer um pouco desse étnico colonizador que se baseia no cercamento como modelo de uso do território. muito bom, excelente. Gostei dessa metáfora da água, tem tudo a ver, não vou estender aqui, com as sabedores tradicionais, contemplativas, orientais, que o elemento água tem a ver com esse processo de comunicação, de fluidez, de conexão. eu queria, para a gente finalizar, eu também estava pensando aqui pela última questão para a gente ouvir o comentário de vocês. Dentro dessa conversa, nessa chave de leitura decolonial, eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido a pensar nos últimos tempos, influenciado por essa chave decolonial, é que é muito importante a gente descolonizar o imaginário. Tem até um livro lançado pela editora Elefante que se chama Descolonizar o Imaginário. Então, a imaginação é uma... ela deu um status de uma categoria conceitual importante quando a gente pensa a partir de uma chave decolonial. Então, eu queria... e ela passa a ser um ator político importante, um maquitante. Então, eu queria, aproveitar que a gente está se conhecendo agora e que vocês pudessem fazer o exercício de falar publicamente para nós o que vocês imaginam como... que futuro vocês imaginam sem pensar em qualquer possibilidade de concretude, sem estragar os planos, sem estragar a potência da imaginação. E o que vocês imaginam, então, como futuro de país, de nação, de sociedade, não tem nada a ver com concretude. Eu espero que o país, espero que as eleições... Não. A imaginação está em outro lugar, porque isso é a captura da imaginação. Então, se a gente pudesse sonhar com outro mundo possível, já que a gente está falando tanto, que uma marca importante da modernidade e do antropoceno como uma especificidade dessa crítica à modernidade seria o apagamento do outro, o apagamento das alteridades, que mundo seria possível a gente imaginar. Então, queria ouvir um pouquinho vocês. Pergunta difícil. Eu dou uma disciplina, às vezes, um tópico como disciplina operativa, que se chama História e Sociedade de Agricultura. E, invariavelmente, os alunos saem deprimidos, porque a gente fala de transgênicos, de agrotóxico, de poluição. Eu sou pessimista, sabe? Eu não sei se... Eu me acho realista, mas acho que as pessoas me olham como pessimista, quem me escuta. Eu acho que a gente ainda vai destruir muito. Eu acho que a gente ainda vai esperar o incêndio ou os incêndios antes de começar a fazer alguma coisa. Então, eu não tenho expectativas muito belas para o futuro próximo. Em termos ambientais, em termos de sociedade, mesmo. Então, acho que a gente ainda vai se fazer sofrer, se machucar muito antes de, talvez, começar a fazer algo. Mas eu visualizo, talvez por estudar há tanto tempo natureza, meio ambiente, através da história, o meu mundo ideal é um mundo mais simples, menos tecnológico. Eu gosto da tecnologia, eu gosto desse conceito, lugar comum de modernidade, do ser moderno, mas eu tento evitar algumas coisas. Por exemplo, você não vai me encontrar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, não. Eu opto por não. eu acho que algo mais próximo, resgatando o termo de uma coisa meio roubesiana, tem um estado de natureza, não um estado de natureza em que cada um por si, mas uma coisa mais bucólica, mais, sei lá, mais sonhos de uma noite de verão, do Shakespeare, uma relação com a natureza mais doce e suave em que essa natureza não-humana tenha, deixe de ser só cenário, realmente, do nosso grande espetáculo. Mas eu não sei se... É só eu mesmo, porque eu sou, na realidade, mais pessimista. Acho que a gente ainda vai destruir muito e vai faltar água, vai faltar mais comida. Infelizmente, é a minha percepção de futuro. Obrigado. Exercício de futuro, imaginação. Não vamos deixar a imaginação ser capturada pela mente colonial. Isso é excelente, Tom, porque o futuro também é algo de uma disputa colonial. Você está colocando isso o tempo todo. O futuro é colonizado quando a gente pensa, por exemplo, nos projetos de colonização de Marte. Você já tem o imaginário colonial, também colonizando o nosso futuro. Então, o que não está dado já está antecipado como espaço cercado. Então, a pergunta é muito pertinente, porque sair do presente demanda também um exercício especulativo. É urgente que a gente imagine outros futuros. Porque, por exemplo, a concepção que a Suzana apontou o tempo todo de brasilidade enquanto o ideal, ela, então, é uma construção baseada em uma futuridade. É uma construção futurística de um país que se impõe a essas, digamos, imaginações mais fluidas e que abraçam a diversidade. Então, assim, obviamente, uma forma de superar isso é deixar o nosso futuro, ou pelo menos o meu futuro, ser contaminado por futuros descolonizados. e, assim como outros pensadores, eu acho que eu compartilho um pouco com essa concepção de que só há uma figuração possível de futuro, aquela figuração indígena de futuro, ou seja, na qual a gente consegue se indigenizar no sentido de... em que sentido? Primeiro, práticas de hospitalidade, ou seja, a possibilidade de andar pelo mundo sem ser parado por uma fronteira, de você perceber a riqueza não como um acúmulo, mas como a relação, como pensam, por exemplo, os povos africanos conforme a descrição do Akili Mbembe, ou seja, ele sonha por esse mundo sem fronteiras, eu acho que eu sonho um pouco com isso também, a possibilidade de que o que nos enriquece seja as relações que a gente estabelece, o enriquecimento da nossa identidade enquanto abertura para a alteridade. É justamente isso que um determinado futuro moldou no presente como sendo algo impossível, essa fluidez de caminhos, essa conexão com a diferença, essa possibilidade de compor mundos para além do que está dado como possibilidade única de habitação, de habitabilidade do planeta. Então, eu acho que exercitar a habilidade, a hospitalidade, na verdade, ou seja, de aceitar a diferença, sobretudo no mundo que a migração, os processos migratórios, eles vão se tornar cada vez mais dramáticos e necessários diante de espaços que estão se tornando cada vez mais inaptáveis. Então, se a gente não exercitar esse tipo de vida, ainda mais hospitaleira, o que nos espera é essa barbárie de uma guerra de mundos como, por exemplo, é imaginado pelo Ed G. Wells, na Guerra dos Mundos, ou seja, a ideia de que só há o mundo possível para um grupo e não para outro. Então, eu acho que é fundamental exercitar a especulação, exercitar a imaginação, porque o mundo produzido sempre foi produzido a partir de uma prática de imaginar um futuro antecipado. Então, a gente tem que escolarizar esse futuro também, imaginar os futuros possíveis. Eu acho que passa um pouco pelas discussões, pelas aprendizagens, pelas histórias de povos que se opuseram a esse processo de colonização. Então, é difícil, eu não tenho tanta imaginação ainda, mas eu só acho que o caminho para aprender esse futuro é com esses povos que já imaginam criativamente esses futuros como sendo o seu próprio modo de existência e de sobrevivência. A gente passa por aí um pouco. Maravilha. Queria agradecer, então, para a gente finalizar, agradecer a Suzana, agradecer o Walter também por terem estado aqui conosco, por partilhar esse conhecimento conosco, por estar aqui presente e se deslocado e vindo até aqui. Eu acho também que um ponto importante do que vocês trouxeram para mim pessoalmente é se reconectar com a importância desse olhar histórico, como esse olhar histórico é a possibilidade também para a gente descolonizar o futuro. Então, eu acho isso bastante potente, bastante importante, porque, afinal de contas, a gente nasce e aprende e assume aquilo como uma verdade única. Então, esse processo de desconstrução e de contar essa história sob múltiplas perspectivas, ou seja, tecer novamente esses, entre aspas, fatos históricos e compor outras narrativas, é um processo de cidadania, um exercício de cidadania ativa. A gente precisa olhar de novo, olhar como quem não conhece, porque a gente segue olhando como alguém que já conhece, e aí é um grande risco. Então, pessoalmente, eu acho que, para mim, foi ótimo ouvi-los, ouvi-lo e ouvi-la, aprendi bastante. Queria agradecer a todos e a todas também que estão nos ouvindo e que estão aqui também presentes. Boa noite. Obrigado. Obrigado.